Começando mais um Cinemasters, nosso podcast para falar sobre audiovisual, cinema e publicidade. Hoje com o Fernandão, da Quebra Estúdio. Obrigado por estar aqui, velho. Valeu, pessoal. Espero estar à altura dessa honra aqui, porque o pessoal de trás das câmeras não joga tão bem na frente, né? Não, mas você é o cara. Tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Então, legal, Fernando. Então, vamos lá. Conta um pouquinho para a gente, cara, para a gente iniciar o episódio. Conta um pouquinho da sua história e como que você veio parar aí nessa loucura do audiovisual. Uma história tipo David Popperfield, eu nasci, eu cresci. Não, não, vamos dar. Tá brincando. Bom, eu sou o cara de humanas, né? Isso acho que é uma doença, ser de humanas, né? Não tem como escapar. Eu tenho dois sobrinhos ali, os dois são igualmente inteligentes, mas a menina é de humanas. Ela brinca sozinha, ela enquadra no celular. Então, assim, não tem... Você identifica desde criança, né? Eu acho que a gente de humanas, a gente consome muita informação, né? Então, sempre consumi muita informação, sempre adorei TV. Meu pai conta que, pô, eu pirei com a eleição de 89 porque eu adorava ver as vinhentas. Olha que coisa doentia, cara. Vinheta de eleição? Vinheta de eleição, cara. Eu lembro da vinheta do Collor, cara. Vindo os dois L's por uma linha de trem, uma ferrovia. Que coisa de criança de humanas, né? É uma patologia, realmente. E, pô, assim, a linguagem do cinema, a linguagem do audiovisual, isso sempre me encantou. E eu acho que isso é você aprender a escrever por essa linguagem, né? Aprender a escrever nesse idioma. E eu, desde adolescente ali, esses dias mesmo eu fiz uma homenagem à Catherine Bigelow, né? E eu fazia muito isso mesmo da adolescência. Eu pegava um filme, uma fita VHS e parava ali sequência por sequência, né? Pra entender como que era essa linguagem, né? Como que isso era construído? Como que eu aceito, né? Um plano aberto, de repente um close. Como que o cérebro humano aceita isso e como escrever, né? Por essa linguagem. E, bom, essa resposta só fui encontrar depois com um livro que eu vi aqui que vocês têm, que é num piscar de olhos do Walter Murch, né? Ah, que massa. Mas, bom, aí o caminho foi natural, né? O caminho foi natural pra fazer cinema, fazer publicidade, começar a trabalhar com TV e chegar aí às conclusões que a gente chegou. E você foi uma criança dos anos 80, 90 ali, né? Então, assim, a gente tava também numa época onde talvez a gente não tivesse... A tecnologia que tem hoje é evidente, mas a publicidade era magnífica, né? Forte, fortíssima. Publicidade da W Brasil, aquela era de ouro da publicidade brasileira, né? E da TV também, né, cara? Da TV, sim. Quanta riqueza. Cara, quanta coisa foi incorporada na cultura pop, né? Que vem da TV, que vem das novelas, que vem dos comerciais. Pô, tem música que minha mãe cantava pra mim que agora eu tô descobrindo que era jingle de publicidade, cara. Sim. Saca? Não, e como assim, né? A gente tem que dar muito valor a isso, né? Você... Eu tava fazendo essa reflexão outro dia. Eu venho de uma família, assim, muito simples, muito batalhadora. Não tinha discos de MPB em casa, não tinha muitos livros. Mas eu tava ouvindo Resposta ao Tempo, da Nana Caíme. Cara, e como aquela música diz muito ali da minha infância e traz uma memória afetiva. Por quê? Porque a TV me trouxe isso. A TV me deu acesso a essa cultura, né? E isso chegou de uma forma muito natural, muito fluida, né? Então a gente deve... A gente tem sorte de viver em um país que tem uma cultura audiovisual, uma TV tão forte, né? É verdade. E eu sinto que a TV sempre foi muito... Existe um desdém do profissional de cinema e audiovisual em relação ao que é conteúdo de TV, né? Mas eu também tenho essa mesma memória afetiva de ter... Pô, de ter experiências incríveis diante da TV, cara. Com desenho animado na cultura, os programas da cultura. De ter calafrio assistindo o Globo Repórter sexta-feira à noite quando falava de ET e de... Sabe? Tem tanta coisa, cara. Tanta coisa que a gente foi exposto ali pela TV. Mesmo as novelas, assim, que sempre foram tidas como uma produção de segunda... Sabe? De segunda qualidade, né? Uma linha de produção, como tinha que ser, né? Mas, cara, o que criou de lembranças, de memórias, de... Porra, tem jargões que são repetidos até hoje, cara. De novela dos anos 60, 70. Eu sou fã, cara. De verdade. Sou fã. Não, eu também. Eu tava conversando com a Jéssica, que é nossa produtora executiva. Ela falou assim... Cara, eu fui formada pelo video show. O que me fez me interessar por essa área foi o video show. E como foi importante pra gente ter um video show, né? Sim. Outro dia eu peguei na casa da minha mãe revista 7. Minhas coleções de revista 7, cara. E a revista de dezembro de 96, a capa era o Titanic. E aí o título era algo assim, não lembro exatamente, mas era algo assim... O filme que pode falir a Fox. Porque o medo dos críticos, né? Alguns que tinham assistido a versão antes do James Cameron colocar mais dinheiro ali e regravar algumas cenas, era um consenso de que ia ser um fracasso. Ia ser um segundo Cleópatra, né? Pra que quase faliu a Fox nos anos 70. E, cara, pô, quanta história de cinema tem ali, né? Então, como isso era importante, a gente não tem mais isso. É um ponto de atenção, né? A gente não tem mais um video show, a gente não tem mais publicações. Você devia gostar do reclame. Reclame, sim. Pô, adorava. Eu assisti isso também, cara. Isso me fez lembrar da história do Matt Damon. Agora, eu vi um vídeo dele falando numa conferência de imprensa que ofereceram um papel de protagonista no Avatar pra ele por 10% da receita da bilheteria. E que ele recusou porque ele tava fazendo um outro filme, tá? Falei, pô, não vai dar. Vai dormir com essa pro resto da vida, cara. Com esse barulho. Histórias à parte. Você falou que o seu começo foi muito natural, né? Desse menino de humanas acabar descobrindo o audiovisual, o cinema, enfim. Mas nem foi tão natural assim, né? Não tem como ser natural essa transição. Como é que foi? Eu fui, claro, pra faculdade de cinema e descobri que a faculdade de cinema, na época, não era uma faculdade de cinema. Era uma faculdade crítico desdenhoso de cinema. E aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu falei, porra, ali foi um ponto cruel. Eu falei, como que eu vou fazer cinema, cara? Sem ter um lugar onde aprender. Não é o que a gente tem hoje. Hoje o cara resolve fazer cinema, ele encontra todo o conhecimento, se ele souber procurar. Ali não. A gente meio que... Na nossa geração, a gente precisava de uma chave pra entrar. Cara, cadê essa chave? Eu encontrei na faculdade de cinema um ambiente muito de ressentimento, né? Não tinha prática, não tinha acesso à tecnologia, nada disso. E aí, é uma coisa interessante. Você falou da cultura. Foi pela TV Cultura que eu encontrei a saída. Onde que estava o grande cinema? Meu, eu estava com o Fernando Meirelles, estava com o Walter Salles, os caras que faziam publicidade. Que fizeram esses programas incríveis da TV Cultura. E eu falei, meu, é pela publicidade. O lugar onde se trata a produção de forma séria no Brasil, naquela época, não estou falando o que tem hoje, mas naquela época, era publicidade. E eu falei, vou pra publicidade. Interessante. Fazer publicidade. Você já gostava, já consumia muito e acabou encontrando nesse lugar a sua porta de entrada. Encontrei minha porta de entrada, acesso à tecnologia, acesso à linguagem, acesso à hierarquia de trabalho, e hierarquia de trabalho voltada para a organização, não para status, né? E um lugar onde se tem cobrança, um ambiente propício para você se desenvolver. O carecimento, né? O carecimento. É verdade. Então, assim, eu não queria assistir filme e falar mal de filme. Baseado nas teorias do cinema novo. Não queria. É, isso é um pouco... Eu acho que isso mudou um pouco nas universidades atualmente, né? Acho que eles sacaram isso, né? Mas é bem o que você falou, né? O cara saía de uma faculdade dessas e não sabia o que era uma três tabelas, né? Então, é complicado, né? Cara, tem um pensamento que eu tenho desenvolvido recentemente, que é o seguinte. A gente tem essa mania, a gente desenvolveu esse hobby de falar mal de filmes, né? Quando você vai... Sei lá, nós estamos num churrasco aqui, nós estamos... Pô, você assistiu o... Fala um filme recente aí. Ah, os filmes do Oscar. É, ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Beleza, estamos num churrasco. Você assistiu esse filme? Pô, assisti, não gostei do roteiro. Pô, assisti, achei que aquele ator lá, nada a ver, não foi bem. Ou, pô, achei muito arrastado. E eu tenho pensado o seguinte, cara. Eu tenho tentado sair dos filmes sem criticar. Por quê? É difícil pra cacete fazer um longa-metragem desse de alto nível. É difícil pra cacete. Então, eu tenho tentado falar pra todo mundo que critica levianamente, assim, os filmes. Eu tenho tentado falar assim. Cara, você já tentou fazer um filme desse nível? Você já tentou pegar uma câmera e chegar nesse resultado? Sentar a bunda na edição e tentar chegar nesse resultado de... Técnica mesmo, de qualidade de áudio, de qualidade da imagem, de construção de uma narrativa sólida, uma edição, uma montagem que tem um ritmo que você não percebe, os cortes. É muito difícil. Então, quem tem esse hábito de criticar levianamente, deveria se colocar nessa posição de... Não, deixa eu tentar. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu pegar uma câmera na mão e entender. E esse raciocínio me fez respeitar muito mais os caras que são os grandes nomes do cinema, sabe? São os caras que eu sou fã, sei lá, um Spielberg da vida. Eu já respeitava muito. Mas hoje eu vejo ele como... Cara, esse live tem que ser muito bom. Tem que ser muito genial, muito talentoso pra fazer o que ele fez, sabe? Eu não tenho direito, da minha posição aqui, que nunca fez nada, de falar que o roteiro dele é fraco, sabe? É, e... Bom, a gente fala mal de tudo, né? A gente fala mal de tudo. Eu lembro que quando eu era criança, o pessoal falava mal do Horton Senna, né? Cara, você imagina se eu falava mal do Horton Senna, né? Enfim, mas é... E tudo é um processo, né? É um processo muito complexo. As pessoas não imaginam o que é o ofício do audiovisual, né? Como é complexo, né? E como isso é um processo de formação mesmo. O Bergman fala, né? No livro dele, A Lanterna Mágica, ele fala que ele só foi ter algum controle sobre aquele processo no 33º filme. Então, aí você pega cineastas como Peter Jackson, né? Pô, antes do Senhor dos Anéis, o que aquele cara tinha feito de... Que a gente fala assim, porra, que filmão, né? E aí entrega uma obra de clima, né? Uma adaptação extremamente rica, extremamente fiel e um produto audiovisual por excelência. É, um desafio técnico, assim, surreal. Surreal. É, um desafio técnico intelectual impressionante. E isso é um processo. É um processo de formação, um processo de construção. É também um time, né? Porque ninguém faz... É um jogo coletivo. O cinema é um jogo coletivo. Você não faz sozinho. Então, às vezes, uma peça fora do lugar coloca tudo a perder. Então, a gente tem que encontrar o valor, sim. O tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não sei se deveria ou não ganhar o Oscar, mas é um filme legal. É um filme que faz a gente dançar. Tem suas qualidades. Tem suas qualidades. Então, levaram o prêmio, né? Bom, vamos voltar, então. Você estava na faculdade. Você chegou a se formar? Eu me formei em publicidade. Cinema eu abandonei. Ah, você abandonou. Abandonei. Porque rapidamente você percebeu que era essa vibe. Não, comecei... Cara, eu... Eu era representante de classe, né? No ensino médio. A ovelha negra. É. Eu não quero ser crítico de cinema. Aí eu já começo, já discutir com o professor, discutir com a Tizuki Amazaki, cara. Diretora de Xuxa e os baixinhos, na época, cara. E aí você... Adolescente metido, né, cara? Você fala... Pô, quem é você que dirige o Xuxa e os baixinhos, cara? Pra vir me ensinar a cinema? Enfim, pô. Tô desrespeito, né? A gente tá falando de desrespeito. Enfim, não tinha clima pra mim. E aí foi pro mundão da publicidade, né? Que bom que você foi, porque aí você entendeu que fazer Xuxa e os baixinhos é difícil pra cacete. É difícil pra caramba, cara. E a Tizuki Amazaki, ela é gênio dentro daquele sistema que ato heróico era fazer cinema naquela época que ela fazia cinema comercial. Mas é aquela coisa, né? É a arrogância da adolescência, né? É muito da... Às vezes, pra estar num lugar ali, às vezes é um conteúdo que você não vai absorver, né? E às vezes é um puta num conteúdo que, sei lá, dois anos pra frente você iria aproveitar muito melhor, né, também. Talvez hoje você incorporasse esse conteúdo de uma outra maneira, né? Com certeza. Um outro olhar, um lugar mais sereno, assim, mais respeitoso, assim, né? Não tão rebelde. Cara, a ignorância faz a gente cometer grandes injustiças, né? Eu lembro de um congresso na faculdade que, pô, foi o Chico Milani, né? Não, o Chico Milani. É, o Chico Milani. E os caras vaiaram, porque o cara tava no zorra total. Meu, aquele cara tem uma puta história de cinema. Peraí, os alunos vaiaram? Vaiaram, porque pros alunos, porra, aquilo ali era um... Porque você encontra uma geração que vê que as coisas não estão legais, né? E ela tem essa ansiedade, esse peso de mudar tudo. Sem respeitar o processo que vem antes e sem respeitar os profissionais que já começaram essa mudança. Eu acho que é muito... A minha geração foi muito assim, né? Tava muito ansiosa pra fazer transformações, revoluções, né? E cometendo algumas injustiças ali com profissionais que estavam pegando o que era possível fazer naquele momento e fazendo. E mantendo a arte viva, né? Puta, perfeito, cara. É isso, cara. E aí, tá, você foi fazer faculdade de publicidade, então? Aí, foi fazer publicidade. Aí, eu fiz na minha cidade, porque eu gastei todo o dinheiro dos meus pais pra ir pro Rio de Janeiro, pra ir pra Niterói. Aí, eu falei, puta, vou fazer uma faculdade de publicidade aqui, porque eu já não levava mais a faculdade muito a sério. E comecei a trabalhar, né? E logo após a faculdade, já emendei trabalhos. Aí, fui pra grandes emissoras, né? Fazer carreira de grandes emissoras. Então, fazer novela. E aí, foi... Não, minto. Antes disso, a gente tinha uma TV local, uma TV comunitária. Que, porra, foi uma puta base no desenvolvimento, né? Puta... Era o lugar que você testava tudo. Aí, eu tinha acesso à plaquinha da Pynacol. Vocês lembram da plaquinha da Pynacol? Sim, sim. Nossa. Por onde entrava a fitinha, né? E um Premiere. Aquele Premiere 3.0. Meu Deus do céu, que lixo, cara. Control Outdel o tempo todo. Mas a gente tinha acesso à tecnologia. Então, você começa a brincar com tudo. Luz. Luz. Câmera. E aí, eu tive acesso à alta responsabilidade também, porque a gente foi fazer uma eleição. Então, a gente era de uma TV comunitária. E fomos chamados para fazer uma eleição. Eleição de um candidato. O candidato que, assim, estava lá embaixo, né? E o meu diretor, ele teve um AVC uma semana antes de começar a eleição. E aí, ele me chamou. Ele falou assim, cara, você é o único aqui que transita em todas as áreas. Então, eu vou pedir para você assumir a direção disso. E era um candidato, assim, que ia perder, né? Então, cara, organizei a equipe. Chamei todo mundo. Gente, vamos ter que trabalhar junto nessa situação. Elegemos o cara, né? Quer dizer, elegemos não. O processo elegeu, mas a TV era muito importante naquele momento. Então, aquilo me deu a experiência. Depois de mexer nos softwares, mexer nas câmeras, entender o processo, aquilo me trouxe também essa camada da responsabilidade, né? Da alta responsabilidade. E isso me preparou ali para a aventura que veio depois, que foi trabalhar com TV nas grandes emissoras, né? Mas, espera aí. Quando você teve que assumir essa direção pela primeira vez, você tinha quantos anos? Tinha 19, acho. Nossa, moleque. Moleque. E isso era que ano? Foi... Não, dia 20. 2004. Puta, que legal, cara. Melhor escola possível. Melhor escola possível. Ainda... Não deveria, né? Não deveria ser assim. Deveria ter uma faculdade que ensinasse tudo isso. Mas na marra foi. Mas ainda é uma época em que já tinha o eletrônico, mas ainda era analógico. As coisas ainda eram um pouco rudimentares, né? Os equipamentos de luz e de vídeo digital ainda eram bem rudimentares. Eu acho que essa é a melhor escola possível, cara. Porque as limitações eram muito grandes, técnicas, né? Sim. Você tinha limitações técnicas muito grandes e você tinha que sobrepor essas limitações. Às vezes com criatividade, com boas ideias, com talento, com trabalho em equipe. Exatamente. E, assim, a condição do candidato que não ia muito bem das pernas facilitou também o nosso trabalho, né? Porque o cara estava mais aberto a ouvir, né? Você não tinha responsabilidade, né? A gente tirou o óculos do sol dele, a gente fechou a mesa de aberta como um bicheiro, a gente enquadrou o cara dentro de um formato ali. Não era só a responsabilidade ter esse cuidado com a imagem do candidato, com o marketing dele, mas vocês trataram disso. Então, eu acho que aí vem um pouco do meu trabalho, quer dizer, da teoria que eu implantei depois na empresa que eu montei, com a minha sócia, que é o audiovisual como a mídia rei ali, né? Como o centro de uma estratégia de comunicação. Então, a imagem da TV, e naquele momento você não tinha outra saída para esses vídeos, né? Hoje o vídeo explode, né? Ele é feito, ele explode. Naquela época era a TV, mas era o que conduzia uma campanha. Então, a imagem dele ali influenciou toda a estratégia. Em 2004, ele não tinha smartphone ainda. Não. No máximo, Nokia, Simes, né? Acho que nesse ano... Os primeiros Blackberry, não é? Eu acho que era aquele V3, aquele Motorola V3, né? Era o nosso sonho de consumo. Sim, eu não fazia nada com ele, né? Era a ligação. Mas eu acho muito legal, eu acho que quem começou antes das redes sociais, da internet, do smartphone, teve um contato com essas mídias analógicas mais antigas, que é muito rico, cara. Eu nunca vou esquecer da gente rodando os nossos primeiros trabalhos nas mini DV. Puta, você tinha que capturar a mini DV na placa. Aquilo gerava um único arquivão, assim, né? Com aquela qualidade lamentável, né? Resolução horrível. Mas aquilo... Os dropouts. É, dropouts, exatamente. Puta, quando você errava no... Porra, não tem mais isso, né, cara? Como é que é o nome? Tem o progressivo e tem o... Interlaçado. Interlaçado. Cara, você tem vídeo entrelaçado, cara. Sabe, você tem que lidar com isso. E cada frame é uma parte do frame, né? Não, e o mais doido foi a gente fazer essa transição. Eu lembro o primeiro comercial que eu gravei, comercial de shopping, que surgiu a Mark II. Puta. Que... Aí o cara me trouxe, né, o diretor de fotografia. Olha a textura disso daí. Eu falei, que coisa interessante, né? Mas eu não tinha segurança pra gravar em um cartão. Você imagina naquela época o nosso raciocínio de fita pra você gravar em um cartão. O que eu fiz, cara? Eu fiz todos os planos duas vezes. Eu gravava com a... Com a... A Z1. Caramba. Que era a sua segurança. É, opa. Tá seguro. Não conhece essa aqui, né? Com aquela explosão de textura que era, na época, que era a Mark II, né? Caramba. E... Bom, aí foram, acho que uns dois, três trabalhos assim, até a gente ter segurança de falar, puta, a informação tá no cartão, tá segura, né? Cara, eu sempre conto essa história. Olha, do dia em que a 5D chegou pra nós, que a gente comprou na gringa, e ela chegou no dia da gravação de um clipe. A gente tinha vendido, né? Tinha fechado esse clipe e foi pra gravação e ela chegou assim no dia. Eu nunca tinha operado, nunca tinha visto ela. E aí eu lembro que a galera... O Bruno era produtor, a gente tinha um outro sócio que era diretor. Os caras foram lá cuidar da produção e eu fiquei na van lendo o manual, cara. Pra ver onde, que botão que eu tinha que apertar daquela câmera. Porque ela, anatomicamente, ergonomicamente, era totalmente diferente da ScamCord. Ela tinha funções ali que pra mim eram novas, porque vinha do estilo, né? Da fotografia estilo. Então aquilo era um... Era totalmente desconhecido pra mim. Então eu tive que sentar na van e ficar ali 20 minutos lendo o manual pra entender que botão apertar. Fiz um monte de cagada naquele clipe. Não soube operar ela direito, mas... Mas fizemos e o cliente adorou, ficou ótimo. Alguns erros que eu cometi ali acabaram virando linguagem. Mas essa época tinha disso, né, cara? Da gente ter que se... Aprender na marra ali, o novo, né? Não, e você explicar pro cliente que você tava gravando com uma câmera fotográfica. Ah, é. É, o cliente olhava, mas peraí, tá na... Tem uma câmera fotográfica na grua? É. É. E desse tamanhinho, desse tamanho, né? É, e o tamanho, né? Até hoje, né? Até hoje tem cliente que repara no tamanho do equipamento. Do tamanho, é. Né? Tipo... É. Cara, você vai fazer meu filme com isso? Né? Tipo, o cara, ele tem aquela visão, né? Ele quer o show, né? Ele quer o equipamento. Aí a gente até brinca às vezes, né? E é um argumento, né? Mas, assim, o fato da gente rigar a câmera, né? Deixar ela maior. Então, você põe um queijo, aí você já põe um monitor, aí você põe um top handle, um dual handle, põe o foco lá na frente. Às vezes, você nem precisa de tudo que você tá pondo, mas você dá aquela, né? Encorpada. Aquela... Põe a armadura, né? O cara vira o cavaleiro de ouro, né? Então... Isso às vezes é importante mesmo. É, porque o cara não entende, né? Não tem essa visão. Boa. E aí, então, chegou a 5D, explodiu sua cabeça. Pô, a 5D é que eu, assim, paralelo a isso, claro que o nosso objetivo sempre foi cinema, né? Todo mundo que começa nessa área quer fazer cinema. Então, eu tinha... Tem um grande amigo que tem ali uma carreira paralela minha, que eu tava, inclusive, conversando com o Bruno, que é o João Paulo. O João Paulo, que é o diretor do A Moça que Dançou com o Diabo, que ganhou Menção Rosa em Cannes, e hoje ele mora em Paris, e fez o primeiro longa agora com o Antônio Pitanga, que é o Casa de Antiguidades, e a gente montou um grupinho de cinema, que a gente falou, pô, vamos, a gente vai fazer publicidade, vamos fazer TV, mas a gente tem que manter ali nossa ambição, né? De fazer cinema. E a gente sempre foi buscando o que incomodava, que a gente tinha acesso à câmera, de vídeo, com aquela textura doída de vídeo. Então, a gente sempre foi buscando, pesquisando equipamentos que pudessem trazer um melhor resultado, né? Eu lembro que a primeira câmera que trouxe um resultado satisfatório foi aquela, acho que é a F700 da Panasonic. 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 Da Sony. É. A gente falou dela num episódio aqui, que ela tinha lente intercambiável. Exatamente. Ela fazia 140 FPS. Ela simulava um 24. Aham. Né? Um 24 simulado bem arrastado, mas já teve um resultado. E quando a gente trouxe essa Mark II, cara, ninguém falava dela ainda, né? Então, a gente foi buscar os reviews, as coisas. Era uma puta novidade, mas deu um resultado incrível. Deu um resultado incrível. Então, foi esse trabalho, né? Por isso que é importante você ter esses grupinhos de cinema, né? Esses grupinhos de cinema que vão cavocar, né? Novas tecnologias, novas tendências. É verdade. Verdade. Criar uma comunidade, né? Pra trocar informação. Exatamente. E é legal que você reúne, né? Você reúne o pessoal do teatro. Você reúne o pessoal de artes plásticas ali com o mesmo objetivo. Não sei se a gente pulou uma parte ou se tá pra vir, mas... Você também tem uma história na dramaturgia, né? Um pouco aí. Você chegou a fazer assistência pra alguns diretores de novelas. Você chegou até a fazer algumas novelas bem conhecidas, né? Sim, sim. Conta um pouquinho sobre isso, qual que é o processo, né? A timeline, então, você... Fiz... Fiz... Bom, timeline confusa, né? É... Fiz campanha política, junto com a faculdade. Me formo na faculdade. Vou buscar aí o grande mercado, né? O grande mercado de TV na época. É, vamos... E um pouquinho ali, uma pitada de cinema. É... Bom, aí eu... É aquela coisa, né? Você, hoje, tá tudo muito próximo, né? Então, você tem acesso. Você quer falar com o Silvio de Abreu, cara. Você arruma o jeito de falar com o Silvio de Abreu. É... Aquele seis graus de separação não existe mais, né? Hoje, às vezes... Cara, eu mandei... Eu fiz um artigo outro dia lembrando do... Do... Daquela campanha de quem é esse jegue do Washington Liveto na década de 90. Fiz um artigo aí e falei... Puta, vou mandar pro LinkedIn do Washington Liveto. O Washington Liveto me retornou. Puta, que legal, Fernando, tal, tal, tal. Uau! Né? Quanto que eu imaginava que o Washington Liveto escrevia ali sem compromisso nenhum. É... Mas, na época, se precisava ter essa proximidade. As coisas estavam... As coisas eram distantes, né? Um outro raciocínio. E a vinda de novelas, principalmente pra São Paulo, as externas... Isso... Isso facilitou. Pelo menos a minha entrada... Foi uma entrada de uma geração ali na TV. Então, o primeiro trabalho é com Esperança. Né? Que... Principalmente ali nas externas de... Santa Gertrudes. Da Fazenda Santa Gertrudes. E depois a gente vai construindo ali uma carreira pro Rio. E volta pra fazer... Eu voltei pra fazer a... Escravizaura. Caramba! Quantos anos você tinha? Na Record. Tinha 22... 22, 23. Logo na sequência? Logo depois. Logo depois da faculdade. E a sua função era? Eu fui galgando fazendo aquela coisa. Eu aprendi a fazer um pouco de tudo. Então, acabei sendo colocado na assistência de direção. Que era o quê? Você dirigiu o ator ali no set. Na época, você tinha o diretor... O diretor Deus, né? O diretor que ficava ali no... No... No Switcher. E... Cara... É... Fala pra esse filho da puta. Não sei o quê. Ó... Então... O negócio é o seguinte. Pegaram que a gente precisa ter nessa cena? Então, você precisava traduzir tudo aquilo pro ator. Deixar ele à vontade. E cuidar da cena ali no set. Então, esse... Esse foi meu trabalho. Só que o que me desestimulou ali... Foi o... O caráter linha de produção mesmo. E aquela hierarquia... Um pouco que... A hierarquia voltada pro status, né? Que é o que eu falei. Não aquela hierarquia voltada pra... Pra responsabilidade. Pra organização. Que é importante. Então, eu lembro... Lembro até da última cena da escrava, né? Cara... Que, pô... Eu e o João... O João tava comigo nessa jornada. A gente viu um puta de uma falha ali. Um... A grua balançou. Vinha... A última cena... Dá pra... Dá pra você buscar no YouTube. A última cena da escrava Isaura era a Helena e o Theo vindo de longe. E a grua... A grua começava baixa e subia no momento que eles passavam. Beleza. Essa grua deu start na cena. Era o Erval ainda que tava dirigindo. Cortado. O Erval tinha tido três derrames ali durante a gravação, né? E... Você vem os... Vem os atores. Sobe a grua. No meio do movimento. Dá uma puta balançada na... Na... Na grua toda. Chutar o maquinista na hora ali, né? O diretor que era... Pô... O cara que fez coisas históricas na TV. Mas que ali ele tava mais como um diretor simbólico. Ele falou... Corta! Ficou lindo! Eu falei pro João... Cara, ninguém vai falar que isso daqui deu merda? Né? E a gente tentou entrar ali no meio pra falar... Cara, a câmera balançou. Todo mundo viu que a câmera balançou. Mas ninguém podia romper aquela hierarquia. Entendi. Eu falei... Cara, isso é um negócio que eu não quero pra minha vida. Né? Tem um pouco daquela arrogância da juventude também, né? Hoje, claro... Sim, sim. Com outras responsabilidades. Com o filho, você ia pensar melhor. Mas naquele momento, a arrogância da juventude, você fala... Não. Não é isso que eu quero pra minha vida. Acho que não é nem arrogância, cara. É assim... É realmente você se sentir responsável ali por entregar uma coisa melhor, né? Eu acho que é muito disso, né? Eu, na sua situação, provavelmente, assim... Também teria talvez tido a mesma atitude. Ou pensado muito bem antes de intervir que... Você só não teve esse filtro, talvez, né? Mas a atitude correta foi o que você fez, né? Compromisso com a qualidade, né? Com o que você tava entregando ali. Tava... Tava muito latente, né? Então, a questão é essa. Você ter o compromisso com a entrega final. Exato. Então... Aquilo já existia em você muito forte. E eu acho que quem tá nesse jogo tem que... Tem que ver isso. Tem que tá vendo a tela, cara. E isso é importantíssimo. Enfim, o final da novela... Começa o movimento. Começa a grua subindo. Pá! Trava a imagem. Enfim. Ah, eles congelaram antes do balanço. Pô, e podia ter sido uma cena linda. E era só fazer de novo? Era só fazer de novo. Cinco minutos, sei lá. Era só estabilizar aquela grua e fazer de novo. E, às vezes, a gente fica com medo, né, pô? A gente grava, às vezes, com um cara ali, um famoso, alguma coisa e... Pô, você tá sujeito a ter um erro técnico ali, de operação e... E, às vezes, você se esconde ali, sabe? Tipo, não vou incomodar o cara, não vou pedir mais um take e... Não, né? Pô, pede, né? Pede. Vai gerar um desconforto? Pode ser que sim, mas, cara, não posso deixar isso passar, sendo que dá pra ficar melhor, né? Não existe, né? E eu acho que aí tem uma questão da responsabilidade com o ator também, né? Que, meu, é o cara que tá dando a cara pra bater. É, cara. É o cara que tá ali na frente. Você, como diretor, você tem que cuidar desse cara. E esse cara tem que tá seguro de que tem alguém ali, é... coordenando toda essa engenharia pra que tudo saia de acordo, pra que a imagem dele não seja arranhada, né? Então, eu vejo, às vezes, as celebridades, né? Pô, fazem uma série de exigências, né? Os agentes fazem uma série de exigências. Cara, isso é uma defensiva, porque o que os caras se colocam em roubada, né? O cara que tem a imagem dele pra trabalhar, a imagem dele é o patrimônio. Então, é... Você construir essa relação com o ator, a relação com quem tá na frente das câmeras. Isso é muito importante. Conta uma história aí da Escravizaura, que seja legal, de bastidores, com atores ou com equipe. Escravizaura, cara, e tinha uma... Tem uma atriz que eu acho espetacular, que é a Patrícia França. E a Patrícia França, ela... Cara, ela se mantinha ali... Isso sempre me intrigou. Ela se mantinha em uma outra concentração, sabe? Ela não fazia parte dos burburinhos daqui, da turma dali, da turma de lá. Ela se mantinha ali isolada. Cara, e era uma pessoa que entrava em cena e arrasava. Sempre me encantou trabalhar com ela. Inclusive, eu até preciso pesquisar, preciso saber onde está essa mulher, né? Porque... E aí eu fui vendo que ela tinha um método Stanislavski, né? Ela trabalhava com o método Stanislavski. Isso é muito legal, né? Hoje a gente condena muito, né? O Dick Carey faz muito isso, né? Deixa as equipes de gravação malucas. Ah, sim. Incorpora e não abandona o personagem. E ali eu fui entendendo que ela fazia isso justamente porque eu acho que o entorno, principalmente no ambiente de novela, não ia entender aquele método de concentração e aquele método de atuação. Interessante. Os outros atores, então, eles não conheciam ou não adotaram, né? A maioria dos atores não, né? Tem ator até que, principalmente ali de núcleos menos... Que eram menos exigidos, que tinham que usar ponto. Porque... Não que o cara era preguiçoso, mas porque o roteiro chegava também ali em cima da hora. Sim. Né? Mas tinha atores, assim, que preservavam e colocavam até em risco o relacionamento. Mas pra manter aquela integridade. Sim. A integridade do trabalho. E... E era uma das coisas que me encantava. Naquele processo todo, alguém que mantinha uma linha de trabalho tão diferente, né? Tão diversa. E que entrava em cena e arrasava. Imagino que pra você, pô, aos 22, 23 anos, poder presenciar isso, cara... Pô, que escola, cara! Que escola incrível! Acting, direção... Direção de fotografia, roteiro... Tudo muito... Produção também, né? Muito assurada ali, né? O tempo todo tendo problema pra resolver. O aspecto de ser uma linha de produção tem os dois lados da moeda, né? A produção tem que ser impecável, cara. Porque pra fazer aquilo rodar, pô, não tem descanso, não tem respiro. Então, imagina o aprendizado que deve ter sido pra você, cara. Não, e a revelação, né? Que existe gambiarra lá, né? Aquela gambiarra que a gente fazia lá na TV comunitária, que era pura gambiarra, né? Você vê que toda gravação tem que ter uma gambiarra. Toda gravação tem que ter uma solução que é criada na hora. Isso faz parte do processo, né? Sim. Então... Isso até é uma coisa bem legal, porque... Eu não lembro quem falou isso, mas acho que é um... Um profissional que ele trabalha lá fora, ele é brasileiro, trabalha lá fora. E ele tava conversando com ele esses dias e ele comentou isso. Ele falou, cara, aqui a galera não consegue resolver as coisas de forma criativa. Não consegue fazer muita gambiarra. Se o cara às vezes não tem a ferramenta certa, é lógico, não vai prejudicar ali o trabalho, né? Mas se ele não tem a ferramenta exata pra fazer, às vezes eles não fazem. E a gente aqui dá sempre um jeito, né? A gente tem essa versatilidade a mais, né? De resolver as coisas. É aquela história, né? A limitação gera a necessidade da criatividade, né? A necessidade é mãe da criatividade, né? A organização é melhor. Isso sim. É, cara. Mas eu lembro em 2014, já com a empresa, já com a quebra, a gente fez uma produção grande e trouxemos o... Sempre falo pra você, putz, me fugiu o nome dele agora, o Uli Burti. O Uli Burti foi o cara, assim, o alemão, daqueles alemães malucos, né, cara? Um cara incrível que veio pro Brasil, se apaixonou pelo Brasil e falou, meu, não quero mais voltar. É isso que eu quero, né? É isso que eu quero pra minha vida. E ele foi um dos caras que implantou a direção de fotografia na Globo. Um cara super respeitado. Um cara com uma visão de processo diferenciada. E a gente trabalhando aqui, né? Então, era uma produção grande, mas eu não tinha um orçamento gigante. Então, eu tava trabalhando com a minha equipe, trouxe um diretor de fotografia que trazia aquele status que o cliente tava pedindo naquele momento, né? E, meu, ele se encantou com a forma como a molecada aqui trabalhava. Inclusive o maquinista. Ele falou assim, cara, eu tô com o meu maquinista 35 anos, mas eu vou confessar que eu seria muito feliz traindo ele e levando esse rapaz aqui pra trabalhar comigo. Olha só. Porque é aquela coisa, né? Da resolução rápida, né? Do processo rápido, né? E isso a gente ganha com a necessidade, né? Com a necessidade, com a falta de recursos. Cara, a história que você contou da Patrícia França me lembrou de um artigo que eu li sobre a produção do Resgate do Soldado Ryan, em que conta como o Spielberg isolou o Matt Damon do resto do elenco, nos bastidores, na preparação. Porque o Matt Damon interpreta o Soldado Ryan, que é o cara que é resgatado lá, mas que ele não participa muito do conflito e os caras não entendem porque tem que resgatar aquele único cara lá e tirar ele da guerra. E os caras, bom, a gente morre no processo e tal. Pra criar esse isolamento, né? Essa sensação do elenco hostilizar esse outro personagem, ele isolou o Matt Damon totalmente nos bastidores, pra que quando eles tivessem que interagir, não houvesse uma camaradagem, cordialidade ali. Sim. Isso já tivesse naturalmente colocado ali como uma barreira, né? Uma distância. Achei isso genial, cara. Coisas que a gente... Pô, acho que a gente ia pensar nisso, cara. Nós meros mortais aqui, sabe? Uma sutileza, cara. Um detalhe. Mas que eu imagino que tenha feito muita diferença. É, como eu lembrei agora da história também do Exorcista, né? O William Friedkin que dispara aquela cena do padre, que o padre leva um susto, né? Que toca o telefone e o padre leva um susto. Ele foi, o Max von Sydow não conseguia fazer a cena, tava saindo muito teatral, não tava legal. Ele botou, cortou, botou todo mundo pra gravar, foi lá embaixo, pegou um revólver e deu um tiro atrás da cadeira que tava o ator. Porra, aí foi fantástico, né? O melhor susto da história do cinema, cara. Eu só fiz isso, cara. Meteu um... Meteu o tiro. Fez realmente e criou um susto, né? É isso. E às vezes você precisa disso na gravação, né? Porque é aquele filme que tem o... 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 o Leonardo DiCaprio e o Jack Nichols, do Mark Scorsese. Ganhou o Oscar, inclusive. Eu até me esqueci agora que tem o Matt Damon. Esqueci o título, cara. O nome do título. Mas enfim, o... o... o Jack Nichols só é o chefão, né? É o chefão da máfia lá. E pra criar uma certa aminosidade entre ele e o Leonardo DiCaprio, o... o Scorsese foi construindo ali uma intriga entre os dois. e o Leonardo DiCaprio sempre teve o Jack Nichols como uma puta referência, né? E ele começou a falar, ó... Léo, o Jack não tá se sentindo confortável com você, cara. Por isso, por isso, por aquilo. E o Leonardo DiCaprio foi... Olha... Entrava em cena sempre desconfortável. E esse desconforto foi essencial ali pras primeiras cenas do filme, né? Que foda. Eu vou ter que assistir. Legal. Esse cara me fugiu da cabeça agora. Oi? Infiltrados. Infiltrados. Departed, né? Departed. Exatamente. É. Cara, que legal, velho. É muito legal a gente rever esses filmes com esse olhar, né? Entender quais foram as estratégias, quais foram as dificuldades superadas ali na produção. Eu sou fã disso. Cara, vamos fazer um parênteses também que você entrou nessa parte. Se você puder explicar um pouquinho, não todos, porque devem ter vários, né? Mas quais são os métodos mais utilizados ou os mais comuns usados aí para os atores, né? Tem o Stanislavski, o que mais que tem aí que é mais usado que você conhece, que você... Sei lá, os prós e os contras de cada um, o que que você poderia dizer isso, assim? Uma explanação mais curtinha de tudo isso. Eu acho que você tem ali duas linhas principais, né? Brett e Stanislavski. Um é, pô, eu enxergar o processo, eu enxergar o personagem de uma forma crítica e representá-lo. O outro, eu entrar dentro desse personagem, viver esse personagem de forma radical, ou essa personagem de uma forma radical, né? Então, um prega pelo distanciamento. Então, esse distanciamento, essa visão crítica, ela vai fazer com que eu represente melhor essa situação, porque o método de gravação é uma coisa o teatro, a coisa o cinema e a TV, né? Eles são irmãos, mas existe uma diferença. Então, você tem ali um processo não linear, né, no cinema. E o método, e esse método mais otimizado, mais racional, ele prega justamente isso. A partir do momento que eu tenho uma visão crítica, um distanciamento em relação ao meu personagem, eu consigo posicioná-lo nesses vários momentos da trama. É como se você olhasse pro personagem em terceira pessoa, pro seu próprio personagem em terceira pessoa, enquanto em Stanislavski você tá em primeira pessoa, ela está ali dentro e você não observa ele de fora. Agora, assim, cara, é incrível também você viver o personagem, né? Você incorporar ali como o Jim Carrey faz, né? Que a gente tem aquele filme lá, o Mundo de End, né? É, muito legal. Ele pirou o cabeção, né, cara? E ele pirou toda a equipe, né? E ele entrega um trabalho de ator que é um moço surreal, é fantástico. Então, você acha que seria possível ele fazer a mesma entrega sem usar esse método? Eu acho que seria, eu acho que seria, mas acho que não há um jeito certo e um jeito errado, né? Sim, sim. Eu falei, acho que tem os prós e os contras de cada um, né? Porque tem a questão, né? O próprio Ed Ledger, né? No Batman, o cara pirou e enlouqueceu, né? Ele virou o Coringa mesmo, né? Então... Agora, assim, você tem todo o problema, todo o problema da produção, né? Porque o Milos Forman teve muito problema com o Jim Carrey, né? O Milos Forman enlouqueceu, né? O Nolan também teve muito problema com o Ed Ledger. Então, assim, é desgastante para a pessoa. O Stanislavski, ele é um método mais desgastante, né? Para o ator e para todos os envolvidos no processo. Mas, assim, algumas das melhores atuações da história, elas vêm dessa escola, né? Essa vertência. Ótima pergunta, cara. Muito legal. Vamos voltar na timeline. Então, como assistente de direção, você fez essas novelas? E aí? E eu falei, cara, meu, isso não é isso que eu quero. Aí eu dei um passo atrás para tentar dar dois na frente, né? Nesse momento que você tinha essa linha de produção de novelas, você tinha ali experiências muito legais dentro da própria Globo, que era o Luiz Fernando Carvalho fazendo os Maias, né? Você lembra? Puta! Já que a gente está falando de Stanislavski, Stanislavski dá direção, né? Depois, hoje é Dia de Maria, que ele pegava aquela máquina, né? Aquela indústria em série e colocava um outro raciocínio. Eu falava, meu, é desse jeito que eu queria trabalhar com TV. Legal. E acho que daí pra frente a Globo enxergou, né? Enxergou um pouco mais. E assim, vale a pena, né? Produzir. Teve, acho que um pouco depois, né? Mas a Casa das Sete Mulheres, né? Tiveram outras minisséries, assim, que adotaram um pouco da linguagem mais publicitária, cinematográfica, deixaram um pouco de lado a questão da dramaturgia, né? Não deixaram de lado, né? Mas conseguiram aliar tudo isso melhor, né? Que incorporaram coisas novas, né? Eu assisti por tabela a Casa das Sete Mulheres recentemente, porque a minha esposa gosta de novela antiga, cara. Eu assisti o Rei do Gado e a Casa das Sete Mulheres, assim, na tacada só. E eu achei bem legal, cara. Bem legal mesmo, assim. Direção e produção de arte, a ambientação de época, a construção ali daquele... Aquela atmosfera, os personagens, achei muito legal, cara. Eu acho que aí dá pra... Só fazendo um parênteses aí, fugindo da minha timeline, mas voltando pra essa questão de pensar o audiovisual, né? Eu acho que um momento muito importante do audiovisual brasileiro é quando o... Pegando a novela como produto essencial do nosso audiovisual, né? Da nossa indústria, é quando o Boni chama o Daniel Filho pra fazer as primeiras novelas na Globo. E o Daniel Filho chega pro Boni e fala assim, meu, você quer me contratar pra fazer novela, cara? Eu detesto novela. E ele fala, é por isso mesmo. Caraca. E o Daniel Filho constrói ali, né? Com o aval do Boni, um outro estilo de novela, né? As nossas novelas são completamente diferentes. E o Luiz Fernando Carvalho ali na frente, hoje a Mora Maltner, sou fã do estilo da Mora Maltner, né? Quando ela cria aquela caixa de experiência, né? Na Avenida Brasil ela fazia isso, né? Colocava várias câmeras, criava o caos dentro de cena e saía gravando. Quais são as novelas do Daniel Filho? Pô, o Daniel Filho tem... Cara, impossível dizer todas as grandes novelas ali, Irmãos Coragem, todas as grandes novelas da Globo, da Globo, da Globo, da Globo, da Globo, Selva de Pedra. Cara, as novelas históricas, você tem o Daniel Filho ou na direção ou na coordenação. Legal. É... Primeira versão do Rock Santeiro, aquela que foi censurada. Pecado Capital. As clássicas mesmo. Pecado Capital. Eu lembro que a cena de abertura de Pecado Capital, a original, eu tava vendo no YouTube que hoje a gente tem benefícios também, né? Tem acesso a tudo isso. Cara, a sofisticação, a decupagem do cara. É uma coisa incrível. É cinema. O cara amava cinema e ele trouxe isso pra TV dentro do possível, né? Dentro do que era possível fazer. Porque ele não podia se dar o luxo de fazer duas cenas por dia, como o cinema na época. Ele tinha que fazer 18, né? Então, é um trabalho muito bacana, né? É uma herança muito rica que a gente tem. É. E aí, o que acontece? Essa herança, eu valorizava essa herança, eu conhecia essa herança, mas eu vi ela muito distante ali. E pelo circuito da TV, justamente por essa hierarquia de status, né? Eu falava assim, cara, vai levar 18 anos pra eu conseguir chegar e dirigir essa cena da gru e falar, cara, para esse negócio, né? 18 anos. Não, eu falei, pô, vai... Vai levar uma eternidade, uma vida, simplesmente pra você galgar posições aqui. Por quê? Porque dentro de uma emissora de TV, essa hierarquia é muito mais dura. Muito mais rígida. Pra você ser promovido ali de um AD pra um, sei lá... Qual seria o próximo passo ali pra você? Era ser um diretor de unidade, né? De núcleo. O diretor de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta unidade, que fosse... E aí você ia passar anos fazendo aquilo pra, de repente, se tornar um diretor de um... Exatamente. E aquele negócio, né? Você tá colocando ali... Você tá sendo... Quando você se torna diretor, você tá sendo responsável por uma fortuna em equipamento, uma puta responsabilidade ali... E ganhando quanto? Ah, não... Ah, não lembro mais, cara. Quanto que é essa... Qual que era essa base salarial? Mas, assim, era... Era algo muito difícil. Possível. Mas que eu falei assim, cara, eu não vou ter saco pra isso. E aí, vendo Luiz Fernando Carvalho, vendo Fernando Meirelles e vendo que os caminhos eram outros, eu falei, cara, é publicidade. Eu vou pra publicidade. Perfeito. Boa escolha. É. Uma boa escolha, mas afasta um pouco a gente do sonho, mas... Da dramaturgia, assim, da ficção, sim. Mas tem um outro encanto e incrível também, porque a gente passa a trabalhar com o poder da síntese, né? Então, a publicidade é um outro tempo, né? O cara que... Ó, a pessoa tem um tempo, você tem uma velocidade pra convencer uma pessoa a ler um livro, talvez você tenha ali 30 páginas. Em um filme, eu tenho 15 minutos pra te convencer. Uma série, talvez um episódio. Na publicidade, eu tenho 3 segundos pra te convencer a ficar. Né? Então... É... É encantador também, né? É. Eu me apaixonei pela publicidade um pouco por isso também. Por essa necessidade de ser capaz de sintetizar mensagens muito complexas e muito longas em 30 segundos. Exatamente. Com musicais, audiovisuais e... E usando tudo que você tem à disposição, né? Com efeitos visuais, com... Com truques, com personagens. Essa riqueza que a publicidade tem num nível, eu acho que... Acima da... Do que é a dramaturgia de uma novela, por exemplo. Porque você traz... Cara, você pode trazer o recurso que você quiser, né? Eu quero fazer um filme que... Sei lá, o nego vai pegar um foguete, vai pro espaço e lá ele vai encontrar um caranguejo, né? Sim. É... Então, essa riqueza, essas múltiplas possibilidades foi o que me fez me apaixonar pela publicidade, nesse sentido. E também o desafio, né? Do objetivo concreto ali e os limites que ela coloca que você tem que... Hoje a gente tá num outro mundo um pouco mais confortável, né? Eu que trabalhei muito com a publicidade pra empresas de engenharia, por exemplo. É... Era difícil alguém de comunicação conversar com o engenheiro. O engenheiro tem números, né? Hoje a gente tem números. Ah, sim. Então, hoje tá mais fácil, né? Então, você traz... Você traz ali gráficos que justificam algumas escolhas, né? Ah, legal. E aí, qual foi o... Como que você entrou na publicidade? Você decidiu que você queria fazer publicidade? Como é que você foi... Realmente entrou nesse mundo? Cara, eu... Comecei fazendo publicidade local... E... Pegando essa responsabilidade, pensando ali de uma forma diferente, né? Porque a publicidade local há 20 anos atrás era... Ela tinha um estilo muito próprio, né? Um estilo muito próprio que eu não gostava, particularmente não gostava. Falava, pô, como que a gente vai fazer com menos custos, com menos recursos, mas algo numa linguagem bacana? Porque eu acho que a linguagem, a ideia, né? O que manda na publicidade é a ideia. E isso sempre me encantou, né? Sem uma ideia, a publicidade não funciona. Sem um fio condutor. E foi pegando e trazendo isso, né? Trazendo a ideia. A ideia pro centro, a gente começou a produzir de uma forma diferente. Na época, eu tinha muitos amigos... Deixa eu só beber um golinho de água aqui. Eu tinha muitos amigos que estavam fazendo financiamento de carro, que é aquele momento dos 23, 24, 25 anos, né? Eu fiz um financiamento de uma câmera. Na época não era nem a Z1, cara. Era a FX1. Foi o teste que a Sony fez pra trazer a Z1, né? E um tripé Manfrotto. Cara, aí eu fiz uma... Fiz uma dívida em 24 meses, que era o equivalente a um financiamento de um Gol. E montei uma produtora ao mesmo tempo que trabalhava em outros lugares. E fui fazendo... Você tinha 25, 26, por aí? 25. É. Não, menos, menos. Eu acho que eu tinha 24 anos ali. Interessante. Isso numa cidade pequena? Numa cidade pequena. Muito parecida com a nossa história, né? Sim. Muito parecida. Eu também fui apresentado pro mundo da comunicação e da publicidade fazendo anúncio num jornal local. Então, a sensação era a mesma. De ver a comunicação numa qualidade duvidosa, né? Sem linguagem, sem ideia. Mas sempre pensando assim, como é que eu incorporo essa publicidade que eu amo, que eu vejo na TV do Washington Oliveto no meu mundinho aqui do Jornal de Valinhos. E esse incômodo dessa discrepância foi o que eu acho que me motivou, sabe? Ficar incomodado e inconformado com a forma como aquilo era feito localmente era o que me impulsionava a querer buscar mais e aprender mais e sair daquele mundo, cara. Exato. E é uma lição pra gente, né? Hoje a gente é a geração do meio, né? A gente tem que respeitar o inconformismo dos jovens, né? Porque é dali que vão sair os grandes profissionais daqui a pouco, né? É. Mas é isso aí. Bom, conheci minha sócia, a Thalita, na TV, na TV comunitária. E a gente falou, pô, vamos fazer um negócio diferente. Vamos lidar de uma forma diferente. E a gente teve uma visão ali que era o papel do vídeo na publicidade naquele momento. Que o vídeo sempre foi a mídia rei da publicidade. A Mary Wells, o John Giant e os grandes da publicidade americana. Eles não fizeram uma foto, conceito, pra criar a estética da Malboro. Eles criaram um filme. Isso marca a era de ouro da publicidade americana, da publicidade inglesa na década seguinte e da publicidade brasileira. O Washington Oliveto era um cara, o Washington Oliveto que a gente falou aqui pra pegar um grande ícone, que agora recentemente foi cancelado, mas todo mundo é cancelado, né? Não, é impossível cancelar o Washington Oliveto. É... Você... O meu primeiro sutiã. Isso era um filme. A essência daquela campanha, toda sensibilidade sai de um filme. A partir do filme você constrói, você pega aquilo, você pega objetivos, você pega a grande ideia e você pega a peça mais complexa. Vamos lá, vamos criar alto esse filme. A partir desse filme você desmembra. Só que isso é... Não sou eu que estou dizendo, é o Washington Oliveto que disse em Zanguanais. A publicidade brasileira, ela cai muito no final da década de 90 e na década... No início do século, porque você... As agências se tornaram bancos de mídia. Tudo é negócio, né? A agência precisa sobreviver, a agência precisa comercializar de forma melhor. E ela passou a ganhar muito mais dinheiro vendendo mídia do que criando. Foi algo que a publicidade americana e a publicidade inglesa não... Uma armadilha que eles não caíram. Eles criaram agências de mídia e bancos de mídia na Inglaterra, né? A publicidade brasileira, não. Ela falou, vem cá. Não, a criação eu te dou. Eu vou fazer a criação de graça, né? Porque o que me dá dinheiro é a mídia. Isso foi levando principalmente o produto mais complexo desse raciocínio, dessa cadeia, para o escanteio, que é o filme. Então, a partir do momento que a criação não tinha valor, cara, o artista gráfico tem menos valor, o diretor de filme tem menos valor e foi criando esse sucateamento. Sim. E a gente pega e com os nossos clientes pequenos ali, a gente foi verificando, cara, a agência não está olhando para o vídeo. Cara, o vídeo é essencial. Pô, o trabalho de branding, ele não leva em consideração o branding para o vídeo, se o vídeo não existisse. Então, a gente falou assim, vamos montar uma produtora que não seja chão de fábrica, que não seja aquela produtora que recebe encomenda, ó, pô, preciso aí de uma diária assim, assim, assado, duas horas de edição. Como que eu calculo isso? Não existe. Eu recebo um problema. Cara, ó, estou com uma campanha assim, assim, assado, meu objetivo é esse, e a partir daí a gente vai pensar uma produção de vídeo para aquela campanha. E aí a gente começou a montar essa estrutura. Essa estrutura se tornou complexa demais, porque aí você deixa de vender limão, você passa a vender um negócio da NASA. Passou a ser complexa demais para o mercado local. E a gente já estava em Campinas nesse momento. E Campinas também é um mercado com raciocínio mais local. E no mercado local você tem aquela, sempre aquelas barreiras, né? Pô, não mexe no que está funcionando. A gente falou, porra, a gente tem que ver onde o capitalismo funciona, né? Onde eu posso chegar e falar assim, ó, não sou ninguém, não tenho sobrenome famoso, mas eu quero te oferecer um bom trabalho por um bom custo. A gente foi para São Paulo, foi fazer essa venda em São Paulo. E foi aí que a gente foi entrando em grandes empresas, desenvolvendo o trabalho que a gente faz até hoje. E nesse meio tempo o vídeo foi retomando com as mídias sociais a importância que tinha, né? Então hoje o que a gente faz? Qual que é nosso principal trabalho? Eu vou fazer um trabalho para colocar o vídeo como uma peça estratégica ali. Hoje as empresas, as mídias sociais são muito mais horas assistidas do que horas lidas, né? Então eu preciso, eu preciso me comunicar de várias formas. Antes uma marca, ela tinha um ponto de contato com o consumidor. Hoje o consumidor quer que essa marca converse o tempo todo com ele. Para essa marca conversar o tempo todo com consumidores tão diferentes, ela tem que ter uma personalidade muito bem definida. É como uma pessoa, uma pessoa carismática, uma pessoa com repertório, ela conversa com vários... Ela conversa sobre vários assuntos, sobre vários interesses. E acho que o mais importante, hoje, tem que ser autêntico, né? Tem que ser autêntico. Você não pode querer ser o que você não é, né? Exatamente. Então o que a gente faz? A gente vai buscar essa autenticidade, a gente faz um trabalho de branding para o vídeo, o vídeo como produto estratégico, e a gente dá segurança para que a empresa faça as produções high-end, essas produções a gente faz, mas não só de produções high-end, vive a publicidade hoje. Precisa da produção factual. Só que essa produção factual, que vai estar na mão do funcionário, do influencer, de N agentes, ela tem que ter um direcionamento claro, ela tem que ter uma personalidade. Ela tem que refletir aquela empresa. e isso é feito com um trabalho, um trabalho de branding de vídeo muito bem estruturado. Que legal, cara. Então é mais ou menos o que o negócio da NASA que a gente vende. Você fez uma parada que, conscientemente, você instituiu um posicionamento que eu particularmente acabei instituindo inconscientemente. essa ideia de você criar para a mídia de vídeo, com um respaldo, um embasamento de comunicação, de marketing, de estratégia de comunicação, foi uma coisa que eu aprendi a fazer meio que sem querer. Porque, circulando no meio de agência, fui estudar planejamento de comunicação, fui estudar marketing e estratégia, e fui entendendo, na prática, como é que essas campanhas nasciam. Olha que interessante, nas reuniões de criação que a gente tinha numa agência que eu trabalhei, eu me lembro que o planner chegava, fazia a apresentação do plano de comunicação, quais são as key messages e tal, beleza? Beleza, vamos criar. Uma mesa com dez criativos, assim. Como é que a galera criava? Ideia de roteiro de vídeo, cara. Ideia de filme. Não tinha uma pessoa que chamava, não, e se a gente fizer um anúncio de revista que tem uma foto? Nunca era assim. Era sempre assim, cara, e se fosse um cara andando numa rua, e aí começa uma música, e aí passa um avião, e aí entra o personagem. Era sempre... A forma das pessoas descreverem as ideias delas era sempre um roteiro de um filme. E eu, quando eu observei isso, eu falei, cara, por que as pessoas pensam filmicamente? Porque elas incorporaram isso culturalmente, né? E é a melhor forma de você explorar uma ideia ao máximo, né? Em tudo que ela pode conter. Texto, som, o feeling, o ambiente, o humor, sabe? Ou a tensão. Tudo isso tá num roteiro de filme. E aí eu fui incorporando isso pro meu trabalho. Então, quer dizer que eu posso contar pro meu cliente uma ideia de um filme, mas trazendo um embasamento de planejamento de comunicação, mostrando pra ele que eu conheço a estratégia dele, que eu entendo como ele quer se posicionar, e eu vou encaixando essas informações dentro do meu storytelling aqui. E aí o resultado disso é uma criação muito mais rica, muito mais complexa, e que não é só um roteiro escrito pelo redator que recebeu o briefing e teve meia hora ali pra escrever qualquer coisa. É uma peça coesa, assim, sabe? Que embarque, que traz tudo que o cara precisa. É o storytelling que a marca precisa, né? Com tudo que ela precisa comunicar, sabe? Com todas as bases, com todo o fundamento que, idealmente, uma peça de comunicação tem que ter, né? E isso foi a forma como eu aprendi, e essa escola eu tento incorporar no meu negócio hoje. Então, quando eu vou vender uma ideia, vou vender um roteiro, uma sugestão de um filme pra uma campanha, eu tento trazer essa solução mais completa possível, assim, sabe? Então, resumindo, né? O que você fez deliberadamente, assim, vou trabalhar assim, eu acabei incorporando intuitivamente, instintivamente, mas funciona bem, cara. Sim, o raciocínio é o mesmo. Não, mas deliberadamente agora, né? Em retrospectiva. Em retrospectiva, né? Mas, assim, o processo de pensar, né? De pensar a publicidade, pensar a comunicação, né? E encontrando os caminhos aí é um processo longo e dolorido, né? E é difícil, né? Você colocar que você tava falando da... A gente tava falando no início da conversa de criticar, né? A gente vive num país com críticos de cinema, críticos técnicos de futebol e isso, né? Você chega na minha empresa e parece... Você vai vender um filme e parece que é coisa simples, né? É uma coisa muito simples. Putz, você vai fazer um... Faz um filminho. Não, é um negócio simples que eu tô pensando. Acho que uma dificuldade também hoje do mercado é que, assim... Tudo isso que vocês falaram é uma transição e é um modo agora de enxergar as coisas de outra maneira. Mas acho que tá todo mundo um pouco com o pé atrás do modelo antigo, né? Da publicidade, das agências, de ser aquele conteúdo enfiado goela abaixo, de fazer aquela venda porque precisa fazer aquela venda e, às vezes, não tem uma proposta, não tem um objetivo, não tem uma entrega que, de fato, acrescenta pro cliente, né? Então... A gente vê muito... O pessoal tá muito receoso em relação a isso hoje, né? E aí a gente, além de fazer a venda, tem que quebrar essa barreira, né? Tem que mostrar que o que eu tô oferecendo realmente vai ser bom pra você. Não é só mais um produto aqui só pra tirar dinheiro, né? Cara, tem tantas variáveis nessa história. Vou dar um exemplo. Ontem eu fiz uma apresentação de um roteiro, mas com todo esse embasamento de estratégia e de storytelling. Não é apenas um roteiro, né? E eu percebo a dificuldade... Eu percebi quantas barreiras eu tive que superar pra tocar no coração do cliente ali. Porque, primeiro, quem sou eu pra chegar pra gerente de marketing da marca tal e dizer pra ela como ela deve se comunicar através do filme. Então, essa é a primeira barreira. Segunda barreira... Ela já tem um plano de comunicação, ela já tem um histórico que, de certa forma, eu tô quebrando. Tô trazendo uma outra coisa. A marca já se posiciona com uma certa linguagem. Eu trouxe uma ideia que rompe um pouco com essa linguagem, com essa estética da comunicação da marca. Mais uma barreira... Financeira. Eu trouxe uma ideia que era mais cara do que ela tava disposta a gastar. Então, cara, quando você vai fazer uma apresentação, uma proposta dessa, você tem tantas coisas que você tem que superar até receber um sim, tipo, porra do caralho, vamos fazer, eu quero botar dinheiro nisso. Que, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente faz isso, mais a gente percebe a quantidade de barreiras que existem pra ser transposta, sabe? Quando a gente tá aumentando, aí que tá, né? As barreiras, elas estão cada vez mais altas. E aí, no final, ela vai te perguntar, tá, mas e os dados? E os dados, né? E como é que você me garante que isso vai performar e que isso vai ter uma entrega que vai me trazer retorno, né? Mas eu quero dizer que, assim, quando a gente é jovem, a gente não tem nenhuma consciência de nada disso, e a gente foda-se. Vou lá, vou apresentar e vou, foda-se. E, às vezes, a gente pode ser mal interpretado. Então, hoje, sendo mais experiente, eu tenho muitos cuidados, assim. Sim. Eu já sei por onde ir. Eu vou pisando em ovos em alguns pontos. Em outros, eu sou mais agressivo. Em outros, eu peço licença pra entrar na casa do cliente. Exatamente. E posicionado. Então, tem truques, tem macetes pra você fazer isso de uma forma inteligente. É, e a gente trabalha, a nossa matéria-prima é a ideia, é a novidade, né? Então, se não tiver... A gente vende novidade. E, cara, pra você vender novidade, você tem que ter um certo grau de ousadia. E é difícil. O cliente, na encomenda, ele fala assim, eu quero ser disruptivo. Fora da caixa. Fora da caixa. Fora da caixa. Só que aí, a hora que você traz algo fora da caixa... Opa! É muito, né? Então, você tem que dar todo o caminho, toda a segurança pra que ele realmente haja fora da caixa, que ele venda novidade, né? E que ele obtenha o resultado. Então, eu acho que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Como a prototipagem por inteligência artificial. Pô, eu tô conseguindo hoje vender um... Fazer o cliente ver o carro que eu tô... Olha só o caminho que você vai percorrer. A vantagem que você pode ter aqui. E assumir metas, né? Porque eu não tô mais vendendo algo etéreo, né? Não tô mais vendendo algo... Como tem um cliente que tinha um termo ótimo que era gasoso. Pô, isso daí é... Isso daí é gasoso. Não, não tô vendendo mais algo gasoso. Tô vendendo algo que tem um caminho e que tem uma meta. E eu vou trabalhar a serviço dessa meta. Agora sim, o que é a nossa responsabilidade dentro desse novo mundo, nós somos a primeira geração que está fazendo isso, é não se transformar também no bobo do número, né? Ficar preso nessa caixa, né? Vendeu fora da caixa, preso dentro de uma caixa. Então, a gente tem que trazer tudo isso como fonte de inspiração, como subsídios pro nosso trabalho, mas nunca perder ali essa noção de que a gente sempre vai vender novidades. As pessoas só compram novidade. Isso é um puto insight, cara. Deixa eu te pedir uma dica. Imagina o seguinte. Muita gente que assiste nosso podcast aqui tá em lugares que não são o centro da comunicação no Brasil. Tá no interior, tá na cidade pequena. Tem clientes de pequeno porte, de médio porte. E esses clientes não estão acostumados a fazer esses grandes filmes que a gente gosta de fazer e que a gente quer fazer, ok? Como que você convence um cliente de pequeno, médio porte de que essa sua ideia disruptiva, novidade, que se baseia nas grandes ideias da publicidade é um bom caminho pra aquele cliente? Como você quebrar essas barreiras em negócios locais? Bom, primeiro você trazer referências. Eu acho que a gente falou do Peter Jackson, como as histórias vão se cruzando. Como ele convenceu o Warner a colocar 300 milhões na mão dele. Ele trouxe o filme todo prototipado em desenhos pros caras. Falei, olha cara, bota dinheiro aqui que não tem como isso dar errado. E ele trouxe obras de arte ali. A gente vende esse serviço que é essencial e esse serviço ele tem que ter planejamento. Aquelas famosas apresentações do publicitário. Então eu vou pegar uma loja ali, uma rede de supermercados, três lojas, o cara não tem... Pô, ele não é o Carrefour. Perfeito, é esse cara mesmo. Cara, mas eu tenho que verificar o Carrefour fez. Mais do que o Carrefour fez. Eu tenho que ver o que o Walmart está fazendo nos Estados Unidos. Eu tenho que pegar tudo isso. Quantas lições eu posso extrair daqui? Então começar a conversa com esse cara com as lições. Ó, vamos observar lá o que os caras que têm dinheiro pra investir estão fazendo. O que eles fizeram de errado, o que eles fizeram de certo, o que se encaixa no nosso perfil. E trazer isso pra realidade local. E dentro disso construir uma base de ideia, né? Uma base criativa, um caminho criativo e uma meta. E uma meta. Olha, meu objetivo é que você atinja o engajamento X. Claro que eu não posso assumir números, mas a medida que a tecnologia vai avançando, a medida que o cara vai tendo mais recursos ali de mensurar isso, a venda se torna mais fácil. Mas no início, simplesmente o cara pode fazer um cálculo a partir de palavras-chave e falar, olha, tem um caminho aqui sólido pra você crescer 20% no seu engajamento. Simplesmente adotando essas e essas diretrizes. Então levar tudo isso muito estruturado. Referências, ideias e dados. Isso me fez pensar numa coisa muito interessante. Porque a gente vê a galera que tá mais no interior, que tem clientes pequenos e locais, reclamando muito de que o cara não entende a minha ideia, o cara não tem cultura de fazer filmes, o cara não tem cultura de comunicação, como se isso fosse algo ruim. De fato, tem um lado negativo. Sim. O fato do cara não ter essa cultura, não ter esse hábito. Você tem que superar essa barreira. Porém, ao mesmo tempo, é o mato alto. Sabe? É o território não desbravado. Então, se você é a pessoa que traz pro cara do supermercado local essa visão de altíssimo nível, tipo, cara, tô te trazendo aqui, ó, estratégia. Tô te trazendo referências de comunicação de quem faz a melhor comunicação do mundo. Olha o tamanho disso pra esse cara que tem um supermercado. Talvez você seja o único, né, a fazer alguma coisa. Você vai ser o único. Você vai ser o único. Se você chegar no mercadinho lá do José, esse cara vai olhar e falar, caralho, eu nunca teria acesso a essas ideias e essas informações se esse moleque não tivesse me provocado. Então, estar atuando em negócios locais menores tem essa oportunidade, cara. Tem esse lugar que você pode ocupar e, ao mesmo tempo, praticar isso, treinar, né, essa atuação pra que quando você, quando chegar a hora de você trabalhar com grandes marcas, você já tenha exercitado isso, estressado isso ao máximo com esses pequenos clientes. É, e a gente tem uma coisa que é inerente à nossa profissão que é estar... A gente tem que ser trend talks, né? Trend hunters. A gente tem que estar sempre atento às tendências. A gente tem que sempre projetar a fotografia que vai ser tirada ali daqui a alguns segundos. Cara, as tendências, tem tendências que são claras. Tem tendências que são simplesmente o caminho da civilização. Essa questão do ESG, mas o ESG real, né? Eu acho assim, o respeito, o compromisso, a gentileza é a vitória da civilização. Todo o resto é barbárie. E hoje você tá num mundo em que as pessoas exigem sinais civilizatórios das empresas. Por exemplo, a gente fez durante a pandemia um filme que era voltado pra comunicação interna do açaí. Então, o açaí, um gigante ali do atacarejo, naquele momento crítico da pandemia, você precisava levar para o funcionário uma mensagem de cuidado. Falar, ó, venha trabalhar. Aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter... A gente tá olhando pra você, a gente tá junto. Nós estamos juntos nesse momento de necessidade. Cara, aquela mensagem extrapolou pro mercado externo. Por quê? Porque uma empresa que tem cuidado com seus funcionários, que tem aquele cuidado com seus funcionários, só pode ser uma empresa responsável. É uma empresa de quem eu quero comprar. Então, esse raciocínio do ESG, do respeito, do respeito com a diversidade, respeito com questões civilizatórias, não são questões políticas, não são questões ideológicas, não. É questões simplesmente de você respeitar o ser humano, valorizar o ser humano. Isso é tendência pra todo, pra todo o mercado. Então, se o cara pequeno não tá olhando pra isso ainda, traga pra ele, né? Traz pra ele um raciocínio de como criar ações que são sustentáveis e você ir criando ali uma base de pirâmide sólida. Hoje, eu acho que os materiais, eles estão muito, né? Como a gente já falou, você não tem só grandes campanhas hoje, né? Você vai ter que produzir também o material cotidiano ali, que vai estar nas redes sociais. Mas, hoje é importante sempre estar aproximando a marca do cliente. E você também faz muito isso, né? Vocês produzem muito essa questão dos videocases, né? Que você traz uma marca, essa marca, ela coloca tudo que ela tem de qualidades ali, tudo que ela aproxima dos clientes, né? Conta um pouco sobre isso, assim, sobre esse mercado, né? Essa tendência de mercado agora. Você diz no sentido de você ter ali uma comunicação factual mais próxima. Isso, exatamente, exatamente. É, é um pouco essa questão de você ter a segurança de conversar como marca, né? A marca tem que ter essa segurança de se posicionar. Eu acho que a gente fez aquele trabalho juntos, o trabalho da... Bom, posso citar aqui clientes e... Sim, sim. Com certeza. E se quiser mostrar, também pode mostrar. É... Não, a gente fez juntos, né? O Bruno foi o diretor de fotografia daquela campanha do Dalbem com a Cláudia Raia. Põe aí. Quer colocar? Você tá em algum lugar? Cara, eu teria que te enviar o link, que não tá no nosso material. Depois a gente te insere na posse. Boa, boa. Sim. Mas qual que é o raciocínio? Aí você tem um cliente que pensa grande, mas que não tem o... Pô, não tem a capacidade de investimento lá do cara com 500 lojas. Mas ele pensa grande, ele tem um posicionamento, ele tá concorrendo com o cara de 500 lojas no mercado local, no mercado dele. Sim. Então eu tenho que viabilizar uma estratégia como essa. Como que eu vou fazer? Eu vou trazer todo mundo pra conversa. Eu vou chamar a celebridade. Puta, essa é a celebridade, a personalidade que se encaixa aqui. Personalidade. Esse é o cliente. Ele que deseja fazer um trabalho assim assado. Você coloca todo mundo na mesma conversa, você trabalha com aquele modelo de volume de conteúdos em mente, porque hoje eu preciso desses conteúdos a mais. Não basta eu dar aquele tiro de canhão só, aquela publicidade. Que era antigamente, né? Que ia pro intervalo do Fantástico, né? Do Faustão na época, né? Não adianta mais. Não adianta. E assim, se eu chegasse pra Claudia Rai e falasse assim, ó, eu quero... Eu quero... Desse case do Dalban, a gente tirou em seis meses, foram 200... Mais de 200 peças. Com duas diárias de gravação. Cara... Peraí. 200 peças, tô contando também fotografias, mas de filmes foram 58 filmes. Uau. 58. De duas diárias. De duas diárias. Se eu chegasse pra Claudia Rai e falasse isso, ô, Claudia, pra gente da Claudia Rai, ó, cara, eu quero que você estrele 58 filmes, 300 peças, no intervalo que vocês... Qual o orçamento que ela ia me mandar? Estaria completamente fora do budget do meu cliente. Mesma coisa se eu chegasse pro cliente e falasse, ó, pô, eu tenho a Claudia Rai, mas assim, só pro vídeo comercial, o resto a gente vai ter que fazer aí com o locutor, tal, tal, tal. Mas eu queria a Claudia Rai. Então, o que que eu faço? A gente cria um storytelling, uma estratégia muito bem fechada e eu trago o cliente e a personalidade pra essa conversa. Mostro pra essa personalidade que aquilo tá trabalhando a favor dela também, que ela tá em boas mãos. E pro cliente eu vou fornecer um trabalho que atenda essa necessidade dele de comunicação permanente. Então, a gente trouxe a Claudia Rai. Você lembra? A Claudia Rai falou pra mim no final assim, cara, eu não gravava tanto desde a cena da revelação da... Da... Vindo da Brasil, não. Qual que era aquela novela que ela fez a vilã? Putz, tô ruim de nome, ajuda aí. Oráculo. Google. Não, a novela com a Patrícia Pilar. Cláudia Rai a vilã, vamos ver. Cláudia Rai e a Patrícia Pilar foi a favorita. A favorita. Ah, verdade. É... Cara, a gente colocou a Claudia Rai pra gravar pra caramba. Só que aquilo, aquilo deu um dinamismo pra marca tão grande. E pra Cláudia também funcionou, porque a peça de carnaval que a gente fez, imagina, a gente gravou em novembro uma peça do carnaval, do carnaval de 2021. Como você imagina o carnaval de 2021? Porra, eu tenho a Claudia Rai, a rainha de bateria. Eu tenho que fazer uma campanha de carnaval. Tem que gravar essa campanha de carnaval em outubro. Foi outubro, final de outubro que a gente gravou. Só que eu tô vivendo uma pandemia. Eu não posso falar pras pessoas irem pra farra. Então, a gente colocou a Claudia Rai se imaginando ali na frente do espelho. Cara, aquela peça nas redes da Claudia Rai deu mais de 13 milhões de curtidas, cara. Foi um puta de um fenômeno, viralizou pra caramba. A peça de Páscoa que trouxe a filha da Claudia Rai pra fazer também a coreografia foi matéria da Ana Maria Braga. Então, quer dizer, foi uma campanha que foi bom pra todos. E juntou, né? Porque foi muito legal isso, né? Porque você produziu, você fez uma criação baseada no TikTok, né? Ali foi. E a Claudia, uma dançarina esperentíssima. Só que assim, pra ela trazer ali uma coreografia de TikTok, ela não tinha as ferramentas, né? E aí a filha dela, né? Que entrou na jogada, criou a coreografia pra ela e ela reproduziu e tal. E foi um negócio, né? Muito mãe e filha ali. E é isso, né? Você aproximou a marca do cliente, da família, né? Você trouxe todo um contexto ali que não foi nem ensaiado isso, né? Não foi pedido, ah, não, a filha que vai criar. Mas ali naquela necessidade ali, elas, né? Se juntaram e acharam essa solução e de fato estourou, né? Não, exatamente. Eu queria... O que acontece? Dentro do storytelling que a gente construiu, tinha um momento que a gente precisava... A gente ia lidar com as várias personas da Claudia e isso refletido nas vários arquétipos que uma marca de supermercado trabalha. Então, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso ter a Claudia dançarina. Mas eu não posso fazer uma peça da Brother também, né? Não tem recursos, não tem... E outra, não tem tempo pra isso. Eu falei, Claudia, pô, vamos levar isso, vamos levar essa luz da ribalta, esse palco, esse glamour pra uma linguagem TikTok. Vamos fazer o confronto disso e desse confronto sair a novidade. Ela falou assim, putz, eu adoraria, mas assim, não sei nada. Quem é especialista em TikTok é minha filha, né? E a gente trouxe ela pra conversa. E aí tem um parênteses importante nessa peça, depois vocês forem mostrar, que é a Pri Junqueira que fez o trabalho local, né? De coreografia. Sim, que a filha não veio, né? E aí tinha a Pri, que também é dançarina e tudo. E ela quem conduziu a coreografia aqui, né? Foi a professora aqui. Com os figurantes, né? Que passou tudo pros figurantes e executou ali primorosamente. Mas assim, é um exemplo de, eu acho que de comunicação moderna. Você precisa ter volume de conteúdo, você precisa ter uma campanha com uma mensagem clara e forte. E precisa ser bom pra todos os lados. É um raciocínio novo, né? É bem novo. O Fer, você tocou no ponto que eu queria chegar. Que é o seguinte. A gente que se forjou numa época dos grandes filmes, né? Em que você investia lá milhões pra ter um filme de 30 segundos que vai pra TV e etc. A gente, eu percebo que as agências ainda vivem nesse modus operandi. E que elas não viraram a chavinha pra esse teu insight de... Ok, vamos transformar essa campanha em 57 peças de vídeo. Eu sinto que algumas agências ainda tão tateando esse lugar aí. E eu também ainda reluto um pouco em tentar oferecer isso. Porque também não entendi muito esse game. E aí, o que eu percebo, cara? Que as vezes quando a gente chega... Como essa apresentação que eu mencionei que eu fiz ontem. Eu cheguei e fiz uma apresentação de um puta filme pra um cliente que ele adorou. Mas... Pode ser que ele vire pra mim e fale... Tá, mas... É um filme. Eu vou colocar todo esse dinheiro... Pra ter um filme que eu vou veicular uma vez nas minhas redes sociais. E aí ele vai morrer. Então eu queria que você desse mais uma dica. Pra galera também e pra nós. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente vira esse jogo? Quando ele me questionar... Pô, mas é um filme. Como é que eu vou gastar tantos... Centenas de milhares de reais nesse um filme? Pra quê? Pra um dia? Pra um filme? Uma veiculação? Como é que a gente vira essa chavinha e passa a jogar esse outro jogo aí? Que é o jogo das várias peças e da comunicação constante na rede social? Eu acho que é assim, cara. Qual é a audiência desse filme? Né? Primeiro, qual é a capacidade de eu passar essa minha mensagem no gogó? Com a minha força de venda, as outras armas que eu tenho. E qual é o potencial que um filme pode me trazer? Agora, a questão de um filme só, isso tem que mudar. Porque o jogo hoje é outro. O jogo hoje é outro. A gente tem que se adaptar... Vamos trazer o velho Macro... O meio é a mensagem. A gente tem que se adaptar aos meios que a gente tem hoje. A como é essa nova sociedade da informação. Então, é nós que estamos produzindo essa mídia rei. A gente tem que levar essa segurança também pras agências e para os clientes. Né? De como contar essa história. E eu acho que a base de tudo isso é roteiro forte. Né? Que é uma coisa que, às vezes, as pessoas iam pra gravação sem roteiro. Eu falei hoje aqui da questão da novela do ator precisar usar ponto porque o roteiro chegava em cima da hora. Roteiro é essencial. Planejamento é essencial. Na nossa área, que é tudo muito caro, né? Abrir câmera é caro. Quando eu abro câmera, eu tenho que ter muita segurança. Eu tenho que ter ali um plano de ação muito elaborado. Então, é planejamento. Planejamento, roteiro e deixar essas etapas claras para o cliente. Eu tenho tentado o seguinte caminho. Existe o filme Master. Ele é essa peça rei do plano de comunicação. E, para cada cena... Vamos supor que existam várias sequências ou várias cenas que compõem esse filme. Se é um filme de 30 segundos, ele vai ter 6 cenas de 5 segundos cada. E cada uma é numa locação, num setup diferente. Eu tenho tentado desmembrar essas cenas para fazer com que cada uma delas tenha vários entregáveis dentro daquela mesma abertura de câmera. Então, ok. Vamos abrir câmera para fazer essa cena aqui de 5 segundos, que vai compor o filme Master. Mas, nesse mesmo esforço de produção, nós vamos... Câmera na vertical. Nós vamos fazer pílulas curtas do ator reagindo, dançando... Vamos lá fazendo trocentas coisas. Com isso, no mesmo esforço de produção, nós vamos fazer o filme Master e nós vamos ter aqui 10 pequenas entregas curtas, simples, com menos critério técnico, mas que vão te dar ao todo ali 30 peças, sei lá. Cara, é exatamente isso. Acho que esse é o lance agora, né? É você usar a estrutura de gravação que você tem, que você construiu, né? O dia D ali, aquela diária que realmente é a diária mais cara, que tá toda a equipe de foto, tá todos os atores lá, né? Estão lá e tal. É pegar esse dia e aproveitar. É chato, né? É um saco, né? Você sair do filme principal para começar a gravar um monte de conteúdo, mas todos eles são estratégicos, né? E principalmente até para você conseguir ter um argumento de venda, né, hoje. Hoje é o que você falou, pô, você vai vender o filme de 30 segundos, com certeza vão te questionar, né? Tá, mas eu vou gastar tudo isso em um filme. Quantas vezes eu vou ter que replicar esse filme, né? Então... Mas sabe o que eu percebo também? Que isso é uma preocupação minha, também é uma preocupação do meu cliente, mas ele não sabe como resolver. Então, vou te dar um exemplo. Eu entreguei um filme, filme lindo, ok? 60 segundos. E entreguei também, junto, várias cenas cortadas desse filme e isoladas. Então, imagina que tem um filme de 60 e tem 20 planos isolados para eles usarem nas redes sociais, como posts. Então, sei lá, é a cena de uma menina sorrindo com o produto na mão, ok? Sim. Entreguei isso. Porque eles têm a agência interna lá, tem o departamento interno que poderia transformar isso em conteúdo. Nunca vi. Não saiu. Não saiu. Ninguém fez nada. É. Então, eu percebo que lá dentro eles têm dificuldade ainda também de se adaptar, se adequar. Mas é nisso, né? Porque assim, se aproveitar esse material que é tão rico e transformar ele nesse... Se o roteiro tá bem construído, né? E você tem, às vezes, uma cena ali de uma menina dando um sorriso no meio do filme grande. Essa cena isoladamente, ela pode ser usada ali num dia da mulher, num dia das mães, com uma mensagem, com mais algum complemento. Então, é questão de fazer esse planejamento também, né? Mas assim, ter o que dizer. Ter o que dizer. Todo mundo hoje quer falar sobre tudo. Então, assim, cara, a marca deve falar quando ela tem o que dizer. Quando ela tem uma boa ideia, quando ela tem... Se não, você só vai poluir timeline e você só vai jogar contra o teu valor de usuário. Mas deixa eu falar uma coisa que tem a ver com a sua atuação como estúdio. Porque eu tô entendendo que você... Você não se posiciona como uma produtora. Você também traz soluções estratégicas e criativas. Então, você tá fazendo trabalho de agência ao mesmo tempo. Em algumas ocasiões. Então, é um ponto delicado. Porque o que acontece? A gente desenvolveu... Eu tenho clientes aí de 15 anos. Vários clientes de 15 anos. Que estão desde o início com a gente. Ou logo após o início. E que a gente foi implantando esse serviço de vídeo. E trazendo complexidade. Então, assim... Claro que eu não tô ali com clientes como esse subordinados à agência. Porque a produtora tava sempre... A produtora, chão de fara, que ela tava subordinada à agência, né? Eu não tô subordinado à agência. Eu crio a estratégia de vídeo junto com a agência. Então, ou eu atuo direto no cliente, fornecendo essa inteligência de campanha, de audiovisual. Ou eu tô complementando o serviço da agência. É um jogo coletivo isso. Sim. Ninguém vai fazer comunicação de cliente nenhum grande sozinho hoje. Perfeito. São... É muita gente jogando junto. Então, ou é em parceria com o próprio marketing da empresa, ou é em parceria com a agência. Exatamente. E o meu trabalho, ele tem que trazer subsídios importantes pra agência. Tem que trazer insights pra agência. Testes pra agência. Como para o cliente também, pro departamento interno dele. Mas, agora fazendo também um pouco do advogado do diabo. É... Acho que todo mundo percebeu isso, assim, né? Não todo mundo, mas grande parte, né? Porque hoje a gente vê, né? Muito mais profissionais de vídeo dentro das agências. Fazendo processos de vídeo. Assim como as produtoras, né? Pelo know-how que tem e por estarem mais intimamente ligadas ao vídeo. Elas também hoje fazem um processo de criação, de organização. Que teoricamente era da agência. Mas elas também conseguem executar isso no cliente, né? Funcionando como uma agência ali, né? E com uma especialização que às vezes a agência não tem também, né? Porque é muito difícil ter um cara muito especializado em vídeo dentro de uma agência. que traga todos os insights de vídeo. Então, assim... A gente passa muito por isso, né? De... Às vezes... São coisas óbvias, mas assim... De chegar a um roteiro que é de 30 segundos e não caber em 30 segundos. Coisas bem básicas, né? Sabe? Assim, a agência não se atentou a isso, né? Ou a gente pega... Acontece muito de você receber um roteiro cabuloso, né? Cabuloso, cheio de recursos, cheio de ideia mirabolante. Só que a verba é 20 pontos. E o cara criou um filme de 200, sabe? Sim, sim. É muito comum. Exato. E aí você percebe que... Ok, existem criativos talentosos ali. Sim. Cheios de ideias e com muita coisa boa para entregar, mas sem esse embasamento prático da produção audiovisual que faz falta nessa hora. Exato. Você tem que jogar o roteiro do cara no lixo e começar um do zero que vai ser 10 vezes mais pobre do que aquele, né? Exatamente. É aquele trabalho do cara que viu a grande referência, mas não trouxe para a realidade dele. Pegou o essencial e trouxe para a realidade. Porque não conhece a prática da realidade. Exato. Mas é isso. A gente, com uma experiência audiovisual, a gente consegue fazer esse paralelo, né? Talvez a gente não tenha todas as ferramentas que uma agência tem, só que a gente tem outras ferramentas que a agência não tem, né? É. Mas eu acho que assim, a gente está... Desculpa. Eu acho que a gente está num momento de pensar além dessas... Fora da caixa de novo, né? Sim. Além dessa questão do agência produtora. Sim, sim, sim. Cara, de tempos em tempos surgem empresas que falam que são a pós-publicidade. E a publicidade precisa disso. A cada 10 anos surgem novas agências que falam assim, olha, nós somos a pós-agência, né? Então nós estamos num momento como esse. O mercado hoje, ele é muito maior. Não tem por que você ficar preso, olha... Cara, cada um faz o que faz de melhor. É o que eu estou falando. Se eu vou atender a conta do Carrefour... Cara, eu não vou atender a conta do Carrefour sozinho. São várias excelências que precisam se juntar ali. E se você usar só essas duas caixas da agência produtora, você está ferrado. Isso não vai chegar a lugar nenhum. O mercado hoje, ele é muito maior, ele é muito mais dinâmico. A publicidade existe e sempre vai existir. A produção high-end existe e sempre vai existir. Mas a conversa hoje, o diálogo é permanente. Ah, mas pô, meu investimento de mídia, meu investimento de publicidade também vai ser maior. Cara, mas o seu ponto de contato, as suas possibilidades de comercialização são infinitamente maiores também hoje. Então, o cliente, ele consegue chegar hoje com uma peça criativa a 500... O cara do vamos pegar o supermercado local, ele consegue impactar as 500 mil pessoas que estão em torno dele ali com investimento de mídia 500 vezes melhor do que há 10 anos atrás. Então, o investimento de mídia é muito menor, mas ele é muito melhor, ele é mais dinâmico, porque ele é aberto. Ele não entra em caixa preta. Então, eu acho que é um pouco esse exercício que a gente tem que fazer no nosso mercado. Vamos pegar expertise para criar a favor do cliente, a favor da mensagem. E deixa eu levantar mais uma questão também. Eu acho que hoje a gente... Não que perdeu, né? Mas eu acho que o espectador, hoje, ele aceita formas de comunicação com menos qualidade, né? Hoje todo mundo tem um celular e, às vezes, um conteúdo que alguém fez num celular chega muito mais longe do que uma campanha onde foi colocado uma imensidão de grana, né? O que você pode dizer sobre isso? Comunicação. É comunicação. Às vezes, a autenticidade e a urgência é algo mais importante do que o esmero visual ali, a exuberância técnica. Mas uma coisa não exclui a outra. A gente não fala só de uma forma, a gente não fala com o público durante o nosso dia. A gente fala de... A gente encarna diversos personagens para várias pessoas diferentes, né? E isso faz parte, justamente, daquilo que a gente falou, do nosso esforço civilizatório. É isso que é viver em sociedade. É a mesma coisa com a comunicação da empresa, de uma empresa. Em determinados momentos, a autenticidade, a rapidez, o factual é mais importante do que a exuberância técnica. Em outros momentos, eu preciso lançar uma nova ideia. Eu preciso lançar um novo... Por exemplo, tem uma campanha agora que entrou no ar há duas semanas atrás da Nova Montana. Uhum. Marcos Mion? Marcos Mion. Uma estrutura convencional, uma mensagem convencional, mas ela está lançando uma ideia nova. Você não lança uma ideia nova como aquela no factual. É. A partir de agora, você alimenta no factual. Perfeito. Então... Sustentação é no factual, mas a introdução disso no mundo tem que ser convencional, né? Tem que ser... É. Você tem que usar as ferramentas de sempre ali. Você está lançando algo novo. Você tem que estruturar essa ideia melhor. São momentos diferentes da comunicação. Perfeito. Antes, a Montana, a Chevrolet, ela só ia ter aquele... A Chevrolet ou o GM que está falando hoje? Chevrolet, né? Nossa. Mesma coisa, eu acho. Tem lá, né? Tem uma falha de branding. Tem uma falha de branding. Ninguém sabe, né? É... Cara, antes ela só ia ter essa peça com o Marcos Mion para se comunicar. Hoje ela tem essa peça com o Marcos Mion e ela tem que manter essa conversa ativa. De vez em quando, ela vai ter que disparar esse carro de novo. Ela vai ter que meter o Marcos Mion ali. É. Em um momento criativo. Vai trazer o influenciador. Em outros momentos é o factual. É o cara que está utilizando a Montana de uma forma diferente. Que está ali num testemunhal e que, puta, vai... Quem vê isso com maus olhos, acho que não entendeu que isso gera muito mais oportunidade. Gera... Movimenta o mercado. Esquenta o mercado. Porque vai ter a produtora... A Steam que vai fazer o filmão do Marcos Mion com o carro. Sim. Mas nós vamos fazer os conteúdos da sustentação da campanha, sabe? E vai ter um outro filmmaker que vai estar trabalhando lá dentro da agência fazendo os videozinhos em motion. Sei lá. Estrutural do carro. Qualquer coisa. É uma produção descentralizada. Hoje, se você está numa estrutura de comunicação, você tem que estar atento para produtores de conteúdo em todo lugar. E o cara que está assistindo a gente, que está, puta, lá no interior do Piauí, ele pode ter uma sacada de criar ali um vídeo viral super doido da Nova Montana e mandar isso para a Chevrolet, cara. Ganhar uma grana, né? Sim. Então você tem essa coisa da produção descentralizada, que é muito legal. De quem é a terra? Que projeto é esse? Conta para nós. Então, esse é um projeto para falar sobre uma encrenca no Brasil que é a governança de terra. Então, assim, a gente recebeu esse tema espinhoso do pessoal do Grupo de Governança de Terra da Unicamp, ligado à FAO, né? Eles faziam um trabalho muito próximo da FAO, que é a Comissão para Alimentação e Agricultura da ONU. E a gente foi rodar o Brasil. Fomos principalmente para o Piauí. É uma estética de guerra, né? A gente foi naquele esquema meio Eduardo Coutinho, né? Uma equipe mínima. Equipe mínima. Inclusive, é da época ainda da marque... Acho que já era a marque 3. Só que assim, o tema é muito complexo porque hoje a governança de terra é um problema no Brasil todo. As pessoas não têm registro. Mesmo quem mora em apartamentos caros, vamos colocar no cenário de Campinas, do Cambuí, o cara que mora no Brooklyn, em São Paulo, o cara tem um apartamento que muitas vezes não tem um registro, né? Ele tem ali o documento, mas o registro de terra no Brasil é muito etéreo. Então, se você somar todos os registros de terra no Brasil, você tem mais terra do que o planeta todo. Então, isso fica muito mais grave quando você vai para o Mato Grosso, quando você vai para o Pará, onde tem aquelas mortes, onde tem aquelas chacinas, e o que está acontecendo nesse momento no Mato Piba, que é ali a região da fronteira entre Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins, que é ali a nova fronteira agrícola do Brasil. Então, você tem uma realidade muito complexa de pessoas ribeirinhas sofrendo. O cara que tinha uma chácara ali no sul do país e que vendeu essa chácara e comprou uma fazenda lá no Piauí, e foi para lá, levou a família e é o que chamam de fazendeiro, mas esse cara também é vítima desse grande sistema. Você tem a grilagem, né? Nós vivemos num país onde a grilagem é tradição. Muitos dos nossos heróis eram grilheiros, os bandeirantes o que eram, né? Eles iam fazendo a grilagem da terra. Então, assim, a grilagem da terra até ontem não era algo condenável, né? Era algo heróico. Então, você tem hoje uma grande bomba no país que é isso. Você tem uma terra, você compra uma terra, de repente surge uma outra pessoa com registro. Pô, puxa, desculpa, eu parei que vocês estavam olhando. Imagina. Então, assim... Então, assim, foi uma oportunidade de trabalhar com um tema extremamente complexo, difícil de ser digerido. O Brasil é líder em mortes por conflito de terra. Pra você ter ideia, aquela área onde hoje tem... Isso é uma coisa que acontece lá no Piauí, mas tá acontecendo aqui em áreas nobres do estado de São Paulo. O Brasil tem uma completa desgovernança de terra. E é algo incrível, né? Porque você tem um carro. O teu carro tem um registro. O carro é móvel. O carro se deprecia. E o carro tem um registro. Ninguém chega com outro documento e fala, ó, esse carro aqui na verdade é meu. Seu carro aqui na verdade é meu. E toma seu carro. Com a terra no Brasil você tem isso. Então, você vai, você compra uma terra ou você está nessa terra há 150 anos e chegam vários donos. Todos com registros de terra, todos com carimbos oficiais, todos registros oficiais. E aí, como é que você faz? Você prejudica toda uma economia. Você prejudica pessoas que estão nessa terra há tanto tempo. Pessoas que querem empreender. Você prejudica a produção agrícola porque você não tem financiamento. Como que um banco vai, vai financiar uma produção agrícola se ele não tem segurança de que você é dono da sua própria terra. Então, esse é um problema básico do Brasil que tá aí pra se resolver. E foi um desafio, né? Levar isso pra uma linguagem audiovisual. Todas essas imagens são de vocês? Sim. Volta naquela foto, eu achei muito foda. Foto interior. Olha isso, cara. Muito lindo. E a gente foi assim, pra cidades, cara, contando um pouco sobre a produção. Pra cidades que... É verdadeiridade média. O padre, o padre era o cara, a grande autoridade. Só ele tinha um gerador. A gente foi pra uma cidadezinha, pra um povoado, com um padre de 83 anos, um irlandês. Ele era a única autoridade na cidade. Ninguém tinha energia elétrica. Ninguém tinha acesso ao mundo moderno. Uma comunidade completamente isolada. Extrativista. Porque a agricultura não chegou... Nem a agricultura, o raciocínio de produzir. Eu falava pra eles assim, onde vocês plantam? Mas plantar pra quê? Eles viviam de galinha caipira, o mercadinho. Mercadinho ali com produtos muito baratos. Eles tinham algum... As coisas se movimentavam ali. Eles colhiam o buriti e sobreviviam. E sobrevivem, né? Ainda hoje. Completamente isolados. As crianças sem perspectiva nenhuma. Porque o governo não conseguia levar a educação pra lá. Porque fica tão isolado que nenhum professor quer trabalhar lá. Nenhum médico quer montar... Quer trabalhar em posto algum dessas comunidades retiradas. Então assim, uma comunidade completamente isolada. Completamente isolada. Quantos lugares vocês visitaram? Quantas diárias? A gente... Esse trabalho foi um trabalho bem compacto. A gente fez acho que 15 diárias. Foi um... Cinco. Cinco estados. Cinco localidades. Mas o mais chocante foi o Piauí mesmo. Tá. E como é que... Do ponto de vista de quem tá... Bom, o cara do Sudeste que vai lá com uma câmera pra registrar essa realidade. Como é que esse povo recebe vocês? Esses caras aí que estão passando por essa dificuldade. Como é que é a recepção? Com desconfiança. Com desconfiança. Então a gente chegou nesse povoado. A gente chegou com um juiz. Um juiz que era um verdadeiro Mandalorian. Um cara que andava... Os três antecessores dele. Os três juízes que estavam em Santa Filomena. Antes dele. Nessa comarca. Foram assassinados. Foram assassinados pelo próprio segurança. Por quê? Porque o cara lá. Que vai... Que visita as terras. Falando. Esse registro é verdadeiro. Esse registro é falso. Ele é jurado de morte por Deus e o diabo. Na terra do sol. Na terra do sol. Literalmente. Então o que que acontece? A gente foi com esse juiz. Esse juiz é um cara. Um puta cara idealista. A família dele morava no Piauí. No Piauí não. Em Teresina. Claro. No Piauí. Em Teresina. 900 quilômetros ali de Santa Filomena. Ele ia todo domingo visitar a família. Moravam... Tem como carregar a família com ele. Ele andava numa caminhonete blindada com revólver. Esse cara era jurado de morte por todo mundo. Ninguém sabia do itinerário dele. Ninguém poderia saber. Ninguém nem na comarca poderia saber. E... Esse cara foi o que abriu as portas pra gente ali. Pra retratar a realidade daquele povoado. Né? E aí você coloca nesse... Nesse bolo todo. Pastoral da terra. Organizações. Universidades. E... E você tem aí esse... Esse cenário completo. E... E assim... Foi... Foi uma experiência muito doida, né? Você ficar... Passar cinco dias, por exemplo. Sem ver um espelho. Você não se vê no espelho. É uma experiência que a gente não tem, né cara? De repente você chegou... Eu cheguei no hotel. Me olhei no espelho. Eu falei assim... Cara, quanto tempo que eu não me via. Né? Você tá numa realidade completamente diferente. Num ritmo de vida completamente diferente. O dia que a gente foi embora do povoado. O padre fez uma missa em nossa homenagem. Era uma segunda-feira, às três da tarde. Caramba. Segunda-feira, às três da tarde. A última coisa que a gente vai pensar é ir numa missa, né cara? Todo povoado foi pra missa. Em sua... Em homenagem a equipe. Em homenagem a equipe de gravação. Olha que honra. Olha que loucura, cara. Que loucura. Quando que você ia ter isso aqui no centro de... Então assim... Cara, levar esse... E as pessoas hoje, muito cheias de certezas, cara. Elas não... Puta, precisa parar um pouquinho. E eu acho que esse foi o nosso trabalho como equipe de gravação. A gente foi pra escutar. Só que a história era muito complexa. E a gente foi escutando e uma coisa foi levando a outra. Então a gente foi do ribeirinho que era vítima ao fazendeiro. Que teoricamente era vilão. Mas aí você percebe que não é vilão também. Que o cara tá com a família dele lá. Com os poucos recursos que ele tem. E ele chegou lá. Abriu estradas. Construiu uma infraestrutura mínima. E tem mais três que tão pegando a terra de... Agora que tá tudo funcionando. Tem três que surgiram com o registro de terra. Então todo mundo vítima de uma mesma conjuntura. De um mesmo problema. Cara, como é que você... Dada a complexidade dessa história. Desse problema. Como que você... Constrói essa narrativa numa ilha de edição, por exemplo. Porque uma coisa é você ir lá e vivenciar tudo isso. Se sentir na pele. Né? Você viver essa realidade de sem espelho. Sem estrutura. Dormindo mal. Não sei o que lá. Mas aí você tem que... Depois você tem a missão de transmitir tudo isso. Essas sensações. Essas... O que você aprendeu numa peça audiovisual. Como que você transpõe a sua experiência e a realidade pra uma peça audiovisual? Só uma curiosidade aí. Que você falou do Dormir no Bal. Na primeira noite lá. A gente parou numa pousadinha. Melhor pousada da cidade. Aí... Eu levei meu colchão pra fora. Era umas 2 da manhã. Eu chutei, cara. Olha... Foi umas 15 baratas que saíram do colchão. A melhor noite que a gente dormiu foi na casa do... Do padre em Santa Filomena. Que a gente dormiu na rede. E assim, cara... Dormir na rede com... Era o que era a cobra que passava naquele teto de sapé. É um negócio impressionante. E um perigo a mais. O juiz tava dormindo ali na mesma casa que a gente. Aí eu ficava de madrugada só imaginando os caras entrando, cara. E metralhando todo mundo. Só o sangue voando, sabe? Daquelas redes. Mas assim... Na ilha de edição. Eu acho que... Pô... Todo diretor... Cara... Vai pra ilha de edição. Vai pra ilha de edição. Isso é essencial. O Spielberg fala isso. O Truffaut falava isso. O Hitchcock... Vai pra ilha de montagem. E você passa a dirigir com uma outra cabeça. Você passa a dirigir montando. Né? E... E assim... O filme ele nasce e ele morre várias vezes, né? Então... Ele nasce ali no roteiro e ele morre na gravação. Ele... 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 Nasce ali na gravação. Ele morre novamente ali na ilha de edição, né? Então, às vezes, uma coisa que você pensa que deu muito certo. Deu errado e algo que você... Pô... Julgava que não ia dar em nada. Não tava esperando. Cara, é ouro. Como a galinha do Cidade de Deus, né? Que o Bruno... O Bruno pegou ali no lixo, né? Do material e criou uma cena icônica. É... Então, é isso. Aí você chega com aquelas várias horas e é muita paciência pra reviver isso, né? Reviver isso e ir construindo, né? Criando esse crochê, né? Sabe? Essa teia. Eu sou um cara que gosta de montar os meus próprios filmes, porque eu acho que tem menos perda, assim, sabe? Do que foi... Do que a gente passou lá na realidade pro que a gente vai ter que entregar. Claro que tem... Tem uma outra perda que é uma consequência, que é você não ter uma outra cabeça colaborando. Sim. Mas, mesmo assim, eu gosto porque eu sinto que a minha vivência no set, no caso de um documentário, ela agrega muito na entrega da montagem. Agora, quando você tem um montador, que é um cara que tá isolado dessa história toda e ele não participou de nada, ele não tem o mesmo sentimento, como é que você comunica pra ele tudo o que você precisa como diretor? Cara, eu costumo montar meio que uma sala de montagem, que é semelhante a uma sala de roteiro. Então, colocar todo mundo na mesma vibe. A gente teve um projeto em 2018, que foi o desafio de design. Foi um reality show, assim, o cliente chegou, a agência chegou e falou assim, Fernando, puta, a minha intenção é agredir essa geração Z, cara. A gente tem que falar na linguagem desses caras. E deu liberdade completa pra gente. A gente construiu ali uma narrativa toda disruptiva. Era um reality show dentro de uma grande agência de design, patrocinado por uma grande marca. Dá pra mostrar aqui? Dá, dá. Eu vou pedir pra... Se a gente pesquisar... Põe no Vimeo nosso. Vamos lá. Vou tentar pela busca aqui. Tem, né? Você falou? É, esse é o lançamento, né? Só o teaser. Mas a gente tem um dos prêmios, cara. Que é... Ela é legal que tem vários momentos. Quer dizer, eu peço pra já organizar e enviar qualquer coisa, pra vocês colocarem os links. Tá. Mas vamos passar o teaser. Põe no X. Põe no X. Entendeu? Eu acho que eu vi essa peça, cara. Aí a gente ganhou com essa peça a melhor montagem no Festival de Séries de São Paulo em 2019. Tá muito legal mesmo, cara. E assim, é uma... Também era uma produção que o cliente via como uma produção menor e que o processo foi ganhando complexidade e foi se tornando algo muito amplo, muito mais amplo, né? Eu adorei essas intervenções gráficas, esses recortes aí. Muito legal. Então, assim, a gente ia pra gravar e a gente ia pra gravação, eu voltava, cara, com 14 horas de material em 5 câmeras diferentes. Então, cara, você tinha que construir mapas de montagem, reunir esses editores e tudo tinha que ser feito muito rápido. A gente tinha ali pessoas na montagem de madrugada, duas equipes e tem a cabeça do diretor, a cabeça de todo mundo que participou da gravação, que tá tudo fresco. Você passa a ter aquele raciocínio de montagem na gravação e você tem que passar isso pra sua equipe de gravação. Então, o que eu fazia? Eu fazia um grande board, ia fazendo as ligações do que lembrava, trazia todo mundo que participou da edição pra também lembrar de momentos-chave, né? Porque a gente não teria aquele tempo de analisar o material. Os editores tinham que ir buscar e buscar cirurgicamente o que a gente tava querendo dizer ali, os insights que a gente tava trazendo. E colocava todo mundo naquela energia, né? Música alta, muita energia e, cara, a alma do negócio é esse. Então, é meio que um trabalho ali, a gente tem um trabalho meio de psicólogo com o ator, com o cara que tá no set, a gente tem um trabalho meio de técnico de futebol, né? Com a equipe que tá no backstage, que tá nas etapas de pós-produção. Sim, eu tive a oportunidade de participar de duas diárias, né? Desse trabalho aí, eu lembro que tem também o lance da direção, né? De dar aquela apimentada por ser um reality, né? Ah, tal cara falou aquilo de você ali, é isso mesmo, né? Tem aquela direção tendenciosa ali pra causar realmente a diversão, né? Da coisa. Mas tudo, cara, no âmbito da comédia, porque a gente tinha um desafio muito grande nesse trabalho, que era o seguinte, no ano anterior, a montagem da agência, da produtora que estava no ano anterior, vilanizou alguns estudantes. E são estudantes, cara. A gente tava falando lá da arrogância da juventude, dos erros que a gente comete. Cara, não posso comprometer a vida desses caras, né? A gente mais leve, né? A gente olhou... Não, leve não, a gente pegou pesado, mas sempre numa pegada de humor, numa pegada que, sabe, que fosse construindo as personagens com textura. Então, o menino que era, puta, era arrogante lá em algumas situações, pô, ele era engraçado, ele tinha uma visão humanista muito legal, então a gente foi procurando contrabalancear. Não dá só um viés pro personagem, tratar ele com um estereótipo, mas dá essa... Muito interessante isso, cara, porque é uma responsabilidade que você carrega. Sim. Você vai estar retratando um ser humano ali e você tem o poder divino ali de dar a ele o aspecto, a característica que você quiser a partir da montagem, né? E aí ele vai carregar isso pra sempre, né? Dependendo de quantas pessoas virem esse vídeo. Porra, é justamente isso. Eu tenho que olhar com muito carinho pra esse cara, porque, meu, menino, uma moça ali que tá começando a vida profissional. Cara, e nesse mundo de haters, né? Então, a gente foi pra essa pegada do humor, sempre desconstruindo, nunca levando a sério e sempre trazendo todas essas texturas. Então, ninguém era vilão por todo o tempo. Claro que, em determinada situação, eu ocupo o papel de vilão, você ocupa o papel de vilão. Num outro momento, a gente é mocinho. Perfeito. E essa é a vida, né? Mas muito interessante. Ter um diretor que pensa assim, né? Porque não necessariamente o cara vai pensar assim. Mas talvez o diretor não esteja nem aí pro que ele vai construir ali na imagem do cara. E liga o foda-se e vamos acabar com esse cara aqui. Então, no ano anterior, foram pra esse lado mais fácil, né? Esse lado Big Brother, esse lado que vilanizou algumas pessoas. Essas pessoas que receberam, passaram a carregar uma carga muito negativa na faculdade. E a faculdade chegou ao ponto de falar pra marca assim, olha, no próximo ano eu não vou participar, porque eu tô expondo o meu aluno a um risco muito grande de imagem. Então, a gente teve que assumir essa responsabilidade com a marca, né? E o que mais que a gente tem pra ver? Bom, tem... Essas artes chegaram prontas, vocês desenvolveram? A gente desenvolveu. Achei muito bom, cara. Deixa eu... Aqui, ó, vou mandar pra vocês, ó. Bruno, vou te mandar uns... Os links. Bom, tem o Cláudio Arraia, né? Uhum. Um pouquinho dele também. E aqui entra aquilo que a gente conversou, né? De ter pegado aí duas diárias da Cláudia e transformado em muitas peças, né? E conseguir fazer essa entrega pro cliente, né? Essa entrega tanto qualitativa como também quantitativa, né? De material. É, exatamente. E ali... Tocca aí pra gente ver. E ali, claro, você... Claro que você tem um custo, né? Talvez no esmero, na exuberância técnica da produção, porque você tem que trabalhar com uma quantidade. Então, você tem que chegar ao meio termo ali, né? A um denominador. Eu não vou conseguir dedicar tanto tempo à construção de uma cena, mas eu vou conseguir criar um storytelling dinâmico. Então, essa peça, por exemplo, é o primeiro contato, né? É o primeiro contato dela. Onde a gente trabalha... O primeiro contato da Cláudia com a marca e com o público. Ela tá lendo o TP? Tá lendo o TP, mas assim... O TP serviu só como muleta, porque ela absorve o texto muito rápido e ela... E ela cria as personas. Deve ter colocado bastante caco também. Muito caco. E a gente constrói um roteiro. Eu fui construindo um roteiro pra deixar ela segura desse processo. Eu fui construindo um roteiro e discutindo com ela também. Olha, minha ideia aqui é tal. Tanto que nesse filme, por exemplo, eu tinha uma ideia de trabalhar com umas alegorias de... Pô, a menina manda o namorado pra Marte. Aí a Cláudia mesmo deu uma sugestão. Ela falou assim... Não, pô, vamos trabalhar com a reafirmação da menina, né? Tia Judite, que tá querendo saber se tem namoradinho novo. Ó, Tia Judite, tô em 2020. E, cara, não é essa. Eu sou feliz. E, pô, isso traz a pessoa pra jogar junto, né? Isso traz a sua estrela pra jogar junto com você. Isso num trabalho prévio ou ali no set mesmo? Não, trabalho prévio. Legal. Então você teve esse contato durante o processo de pré-produção com ela. Que é essencial, né? Que é essencial pra pessoa ficar segura e se colocar nas suas mãos, né? Podia muito bem ter chegado ali, ah, tá, o que tem pra fazer hoje? Senta e começa a fazer, como muitos filmes acontecem, e não teria a mesma entrega que teve, né? Esse interesse genuíno dela, ela buscou isso ou você vai atrás dela pra trazer ela pro processo? Pra essa campanha, como a gente precisava criar algo novo, trazer ali um outro volume de conteúdo, a gente foi buscar personalidades que topariam um processo como esse. Personalidades que têm essa pegada de querer construir uma carreira nova ali nesse off-globo, né? Assim, então, algumas personalidades que a gente entrou em contato no momento do casting tinha essa disponibilidade, não tinha essa visão. A Cláudia e alguns outros mostraram essa disposição e foi aí que a gente investiu, né? Interessante. Tem alguma história boa de bastidores aí? Porque fazer essa quantidade de vídeos em duas diárias é insano, é insalubre até. Eu pensando nisso, falei, cara, ele ia ficar cansado pra cacete. Sim, foi uma diária cheia, nada demais também do que a gente tá acostumado aí. Deve ter sido uma diária de umas 16 horas, né? Que acaba sempre entre chegar, montar, desmontar. Mas foi uma diária bem leve, bem tranquila também, né? Porque acho que ela, né? Deixou todo mundo muito bem à vontade, né? É difícil também quando o artista chega e ele já põe muitas restrições, né? Ela chegou muito à vontade, chegou cumprimentando todo mundo, chegou, sabe? Numa vibe super boa, né? Então isso já tranquiliza todo mundo, né? E o processo, né? Lógico, tem muita cena, tem muito deslocamento ali dentro da locação, né? Muita mudança de luz, mas é o que a gente tá acostumado, né? Então o resto compensa, né? O ruim é isso, é quando o set tá pesado, né? Quando é uma situação que realmente não ajuda no ponto de vista criativo e logístico, né? Perfeito. Você falou quantas saídas de vídeo foram a todo? 58. 58. E quantos setups, do seu ponto de vista, pra conseguir realizar isso? A gente fez o que, acho que foram umas sete ou oito situações, talvez umas nove, mais ou menos, né? Eu acho que nove na primeira diária e depois acho que umas cinco no estúdio. Então eram pequenas, sei lá, o camarim, depois teve... Isso, é. Teve um quarto que funcionou como camarim, aí teve uma parte externa, teve uma parte da cozinha, a parte da sala com a árvore de Natal. E isso que foi legal também, né? Que nas duas diárias, né? Eles fizeram essa previsão de conseguir utilizar a Cláudia, de conseguir utilizar toda a logística, né? Que tava ali no dia, pra já gravar uma série de campanhas pra outras datas também, né? Então isso aproveitou ali o artista, a equipe e tudo mais, né? É, e na hora de construir o roteiro, a gente foi buscar também uma celebridade que tivesse várias facetas, porque na publicidade a gente tem que trabalhar com a memória afetiva do público. Então eu tô buscando a Cláudia Raia, que as pessoas veem na novela e não tô... Eu não vou desconstruir a Cláudia Raia, né? Isso é trabalho pra um filme, né? Que teria o maior prazer em dividir. Mas na publicidade eu preciso ter a Cláudia Comediante, eu preciso ter a Rainha da Bateria da Beija-Flora, eu preciso ter a Dançarina Broadway. Então a gente tem que trabalhar com esses arquétipos aí, que vão ao encontro do que o público espera, né? Dessa memória afetiva. Afinal, a Cláudia, pô, é... Faz parte da nossa história, né? Da nossa... Sim. E ela tem muita relação com a cidade também, né? Sim, teve esse outro também, né? Trouxe uma atriz aí que é de São Paulo. Não, ela tem, né? Ela estudou com o meu pai, cara. Você tá brincando? É sério. Ô, louco, onde? Ela estudou com o meu pai, eu não sei o que foi, mas foi em alguma escola aqui de Cofinas. Que legal. Então tem umas coisas assim que, né? Ah, muito interessante isso. Exato. É... E o que você acha de... Bom, vou formular diferente. Esses dias eu vi uma plataforma que funciona da seguinte maneira. Pra você produzir pequenas campanhas publicitárias pra negócios locais, você entra nessa plataforma, eu não vou lembrar o nome, acho que é Acelera Aí. Acelera Aí, é do pessoal do Rock in Rio, ou do Medina. Perfeito. Acelera aí essa plataforma em que você entra, você consegue gerar anúncios e peças publicitárias usando a imagem de celebridades. Que, a princípio, seria completamente inacessível. Eles estão tornando acessível pra pequenos negócios. Ou seja, você tem aqui a Hub, você quer fazer um anúncio com o Lima Duarte. Agora é possível, através dessa plataforma, um intermédio, né? Você não tem que mais ligar pro Lima e falar cara, tem uma locadora, quanto é o seu cachê? 300 mil, puta, então não vai dar. Agora dá. Como é que você enxerga isso, cara? Eu acho que assim, eu vejo de duas formas. Uma, é um caminho, a gente tem, a gente tá desenvolvendo uma startup para varejo, pra comunicação de varejo, que utiliza ali inteligência artificial e mais com uma base de roteiro, de arquétipos muito bem definidos e do cruzamento disso com o público. Mas eu acho que ainda é uma versão, o Acelera aí é uma versão muito rudimentar, que ele peca justamente pela autenticidade, né? Então, eu tô colocando, na verdade, essas, eu tô colocando essas celebridades pra repetirem clichês ali. E esse clichê vai estar na minha propaganda, tá na propaganda do meu concorrente. Perfeito. No fim das contas, vai comoditizar uma comunicação que deveria ser feita sob medida, né? Então, tem coisas, é como a gente tava falando, tem coisas que devem receber um tratamento tailor-made, tratamento personalizado, tem coisa que é factual. Você tá transformando uma coisa, você tá cruzando os dois mundos aí. Você tá confundindo os dois mundos. Você tá pegando a tua comunicação central, a tua linha central, e transformando ela em algo factual, algo sem autenticidade. Então, você vai ter lá o cara, a celebridade falando, pô, e aqui você tem uma série de vantagens. Beleza, e entra o lobo. Em momento nenhum o cara fala o nome da marca, o cara se relaciona com a marca, né? E o público sente, o público não é bobo, né? Então, eu acho que é um caminho, mas falta ainda tecnologia, falta qualidade, falta cruzamento de dados, falta um pouco mais de cuidado pra esse processo. Mas é interessante a gente analisar isso, o quanto e como isso pode impactar o futuro do nosso mercado, né? Porque a gente se habituou, há décadas trabalhando nesse formato, em que você traz a celebridade, você dá todo um tratamento pra ela, você incorpora ela na campanha de uma forma muito tailor-made mesmo, artesanal, e de repente você, tá, esquece tudo isso, agora é um clique, e aí você vai ter um post aí com a Cláudia Raia, post genérico, né? De que forma você acha que isso pode mudar o jogo e a forma como a gente faz comunicação? Justamente separar isso, Ari Fontoura, por exemplo. Eu construí uma campanha que a gente... Pô, eu ia utilizar os vídeos que o Ari Fontoura ia mandar. Por um outro custo, ali é uma... Tô tratando justamente dessa outra comunicação, essa comunicação de diálogo, a comunicação viral. Então, é isso. Como que eu vejo essa questão do acelera aí? O cara lá de uma cidade, pô, pequena, com um cliente pequeno, uma sapataria. Ó, legal, vamos pegar esse acelera aí como uma ferramenta? Eu gravo, eu pego aquelas mensagens principais, mas dou uma apimentada, dou uma cor local nisso. De alguma forma, tem que passar por um segundo, por um segundo filtro. Porque nenhuma comunicação pode sair tão formatada. A partir... O que a gente tava falando, que a gente vende novidade. A partir do momento que eu tô entregando pro público uma mensagem que ele já sabe, que tem a mesma cara, o mesmo formato, isso gera desinteresse. Não importa se é a Ana Maria Braga, se é o... Perfeito, vira paisagem. Vira paisagem, vira sorvete de bombilha, isso, cara. É tipo aquele filme onde você precisa colocar ali uma, duas, três e mais de banco, né? Mas você não vai fazer o filme inteiro de banco e bota uma imagem do louco na camisa no final, né? Pesadelo. Quando chega o orçamento e o briefing pro filme de banco, tem até calafrio, cara. Porque, puta que pariu, uma marca... Eu sempre penso, pô, uma marca desse tamanho, cara, vai fazer um filme genérico cujo concorrente vai ter um filme com as mesmas cenas, cara. Doideira, né? Mas eu acho que é um processo também, né? O cara vai se dando conta de como a autenticidade traz resultado pra ele, né? Eu acho que isso tá acontecendo nesse exato momento, assim, porque essa questão das imagens de banco pra compor uma peça de comunicação, nas peças gráficas ela é mais antiga, mas no vídeo ela é bem recente, né, cara? E eu vi marcas fazendo muito e hoje eu percebo já um... Pô, não vamos fazer de banco, vamos tentar fazer... Como é que a gente faz pra, sabe, não ser tão genérico usando banco? Eu já percebo essa saturação do cara percebendo que... Puta, eu vou botar um dinheiro aqui, vai fazer de banco, mas aí... Ah, eu vou ver... Não vai resolver, né? Não vai ter todo o potencial que poderia, né, uma campanha dessa. Mas também tem outro lado que acho que... Sei lá. Cada vez mais vai ter mais bancos e mais cenas e mais completos e mais complexos e aí essa... Essa saturação tem que... Essa produção descentralizada que a gente estava falando. Tem que se diluir, né? E aí nem tudo vai ficar tão genérico assim. É, mas tem também a questão de alguns cuidados que têm que ser tomados, né? Pô, você tem um grande banco, você tem uma empresa de segurança, um comercial de plano de saúde pra terceira idade, todos utilizando a mesma imagem da moça no celular, cara. Não dá. Não dá. A mesma imagem da... Você tem vários materiais de... de... ESG ou de compromissos de... de... Net Zero com a mesma imagem da... É. Da planta eólica. Cara, isso é... O público não é tonto. O público vê aquilo e desliga o cérebro. Você desliga. Principalmente no momento que a gente está agora de múltiplas telas. A gente não está falando mais de segunda tela, a gente está falando de várias telas, cara. Então, ninguém... Ninguém... Surgiu uma gordura, o cara já corta. É. Entendeu? O Fer, falando nisso, como diretor, você é obrigado, você é... Confrontado com essa realidade de que o seu vídeo pode virar paisagem no feed de alguém, na timeline de alguém. Sim. Como é que você contorna isso? Como é que você faz com que o seu filme não seja paisagem, que ele seja autêntico, que ele... Ele prenda a atenção, que ele retenha esse... Esse espectador? Assim... Não está em fórmula. A gente erra, a gente acerta, né? Mas é procurar ao máximo ser autêntico, verdadeiro e objetivo ali, né? Banco de imagem, por exemplo, a gente teve no momento da pandemia, era o que a gente tinha. É. Chegou um momento ali e no nosso mercado explodiu a necessidade. É. Porque você subestima a comunicação no momento que você talvez não precise se comunicar tanto, mas em um cenário de tanta incerteza, você precisa se comunicar. E às vezes o que a gente tinha era o banco de imagem. E como que eu vou colocar isso de uma forma autêntica? Como que eu vou colocar isso a serviço da mensagem? Então é a objetividade. E outra, hoje a gente tem a ferramenta de segmentação do público, né? Porque comunicação não é só o que eu quero dizer, é o que o público quer ouvir. Então é entregar, é encontrar a linha, o cruzamento dessas duas vertentes e encontrar o público certo, né? A partir do momento que eu estou entregando algo relevante para um público que está aberto àquela mensagem, o risco de virar a paisagem é muito menor. É. Eu lembro que na pandemia, bom, todas as marcas tiveram que se posicionar em relação à pandemia e alguma mensagem a gente tinha que ter ali. E eu lembro que a gente produziu um vídeo com banco de imagens e trilha branca e tal. E aí o Conte da Mútil postou um vídeo e eu falei, cara, não acredito, cara. São as mesmas cenas, uma trilha muito parecida, um texto muito parecido. Eu mandei para ele e a gente rachou o bico, né, cara? Porque foram demandas ali totalmente isoladas, mas que geraram um produto muito semelhante. Sim. É. E esse é o problema, esse é o risco, né? A gente aprendeu muito ali, cara. Mas a pandemia foi interessante por um outro aspecto também. Nossa, me deu branco o que eu ia falar. Espera aí que eu vou recuperar. É mentira, se deu branco é mentira. Puta, tem a ver com o que você falou aqui da pandemia. Subestimava a comunicação. É a necessidade do cliente se comunicar, né? Espera aí que eu vou lembrar. Depois eu corto. Se você quiser colocar o Conexões, que eu acho que ele vai nesse sentido. Um podcast de bike. Ah, tem o BRK. Vamos falar dele depois do Mulheres e... O BRK Conexões, que é o desafio da pandemia, né? A gente volta nele. Mas, bom, vamos voltar aqui, então. Depois você lembra. Tô calmo. Ah, lembrei. A pandemia trouxe um aspecto interessante que foi valorizar a abertura de câmera, né? Valorizar a autenticidade que é um filme em que você vai lá pra um set, monta uma equipe, abre câmera, põe um ator ali. O que a gente viu de peça genérica saindo, mesmo os filmes que eram produzidos remotamente, aqueles que o próprio autor se gravava, chegou um momento ali, uns três, quatro, cinco meses de pandemia, que todos os filmes eram iguais. Porque ou ele era feito com banco de imagem, ou ele era esse filme autogravado. e isso me fez ter esse estalo, assim, sabe? De que, caramba, velho, quando a gente ficou preso, a comunicação ficou flat, né? Linear, todo mundo fazendo coisas muito parecidas. Quando a gente tem a liberdade de sair e fazer o que a gente bem entender, a coisa aflora, a criatividade aflora, tudo fica mais rico. E eu acho que todo mundo percebeu isso, cara. Todo mundo percebeu. Percebeu que sem essa liberdade, sem esse ímpeto, de produzir coisas autênticas e novas, a gente acaba caindo numa vala de mesmice, sabe? Sem falar que, assim, nós somos bichos sociais, né? Nós precisamos dos outros para sobre nós. Não estamos numa missão individual. Então, eu acho que esse período a gente sobreviveu, né? A gente não viveu. Então, é para dar valor a isso. Eu acho que a nossa geração fica marcada, né? Por essa experiência. Isso vai ser, vai ganhar vários, vai ser ressignificado muitas vezes, mas isso vai marcar a nossa geração, né? Assim como a gripe espanhola marcou toda a obra lá daquele menino que tinha cinco anos, que foi o Nelson Rodrigues, né? Cara, aquilo marcou a produção dele, aquilo marcou a forma como ele enxergava o mundo, né? É total. Ver o cadáver sendo colocado ali na porta da casa e o bonde passando, recolhendo os cadáveres. Os cadáveres. Então, assim, a gente vai levar isso, eu acho, até o final da vida e talvez passar aí para a nossa geração de contato imediato, né? Mas, assim, na pandemia a gente teve que, pô, vamos pegar o banco de margem, vamos pegar o banco, o banco histórico da produtora, vamos abusar de recursos gráficos e vamos buscar originalidade de alguma forma, né? Tem o caso da BRK, né? A BRK, ela é a maior empresa privada de saneamento do Brasil. A gente atende a BRK e há 15 anos pretendemos as várias marcas, né? Para chegar a essa configuração que é controlada pela Brookfield. Mas a BRK estava com vários problemas no momento que estoura a pandemia, em março de 2020. Porque, cara, era muita incerteza. Então, você tinha o problema do prefeito que não deixava a própria equipe de manutenção de água e esgoto trabalhar. Você tinha o público que passou a ficar em casa, então, a consumir muita água, a jogar muito lixo na rede de esgoto, a entupir a rede de esgoto. Você tinha o cara que, o senhor que pagava a fatura ou que ia fazer um atendimento no presencial na loja, você precisava formar esse cara para um atendimento ali pelo WhatsApp, encontrar o denominador comum da tecnologia, e falar, ó, é fácil, senhor, vai por aqui. Então, você tinha muitas, além, claro, da mensagem humana, né? Puta, gente, vamos... Um posicionamento institucional, vamos respirar, vamos... O que a gente pode fazer? Cara, isso assim, em, sei lá, um mês. Um mês. A pessoa ainda tem que se chacoalhar, se sacudir para entregar essa mensagem em um mês, no máximo. Trouxe vários problemas que não existiam, né? Então, assim, com a BRK, o que a gente fez? Que a gente tem uma puta relação próxima com esse cliente, né? De vários desafios de comunicação estratégica. A gente criou ali um grupo de trabalho no WhatsApp, então, eles mandavam para a gente os desafios, a gente ia criando roteiros e criando filmes, e esses filmes iam ajudando a comunicação. Ok. Um exemplo, esse trabalho foi composto por várias entregas também. Não, esse é o... Te mandei no WhatsApp. Acho que foi uma... A pandemia foi uma grande escola para todo mundo, cara, porque principalmente os departamentos de marketing e comunicação das empresas tiveram que se mover muito rápido, porque de repente você tem mega crises para contornar e a comunicação normalmente não é planejada assim, né? De uma semana para outra, de um mês para o outro, são planejamentos anuais de comunicação que não contam com um cisne negro assim no meio do ano, né? E foi interessante de observar assim, eles se dando um jeito assim, cara, grupos de trabalho, forças-tarefa para a gente parir... Aprovação otimizada. Parir um plano de comunicação urgente aqui para entregar essa mensagem de forma otimizada e ágil e acho que isso não muda mais, assim, acho que muita gente aprendeu a trabalhar de uma forma diferente, sabe? Tiros curtos e revendo esses planos de comunicação em períodos mais curtos de tempo, aprendendo a soltar mais conteúdo, tudo, sabe? Eu acho que assim, eu sou meio contra essa visão, ah, veio para nos ensinar, eu sempre falo, ainda veio para nos ensinar, mas tudo é oportunidade para aprender, né? Exato. Então, assim, a gente teve uma baita oportunidade. Esse filme, o Conexões, é justamente educar um pouquinho as pessoas que... Você imagina o número de pessoas em casa jogando lixo nas redes de água e esgoto, né? Você passou a ter... O horário de pico passou a ser todos os horários. Então, como que você vai explicar para a população o que é uma rede de esgoto, o que é uma rede de água e como tratá-la com responsabilidade? Então, a gente foi buscar e fizemos em... Esse vídeo saiu em três dias de produção. Claro, banco de imagens, imagens da empresa, recursos gráficos. Mas também um bom banco de imagem, né? Não tem coisas tão óbvias que a gente vê em todos os filmes, né? Isso é importante também, né? O cara que vai produzir... Que vai se... Se dispor a produzir um filme de banco, né? Que faça uma boa pesquisa também, né? Sim, sim, cara. É, que você esteja aberto a... Tem os memes. Tem memes. É, então... Cara, e rolou. E deu um ótimo resultado para a empresa. E no final dessa jornada, esse trabalho de Covid, a gente fechou um pacote, né? De dessas comunicações audiovisuais e passamos a trabalhar ali na emergência do cliente. O conjunto disso, depois eles fizeram uma pesquisa de reputação, a reputação deles subiu para caramba durante a pandemia, porque as pessoas perceberam que a empresa estava presente, a empresa estava junto nesse momento, né? passando mensagens muito próximas, muito autênticas. E a gente acabou ganhando o Prêmio Alberge de produção audiovisual nesse ano. Que legal. Então, acabou coroando, né? Esse desafio. Muito interessante, cara. Muito interessante. Também percebi que a mentalidade a respeito das produções mudou a ponto de não ter mais volta, sabe? A gente teve que se virar, teve que produzir com menos, com menos grana, com menos gente, com gente acumulando função. E apesar de nem sempre gostar disso, eu acho que a gente mostrou o que dá para fazer, sabe? Que é possível fazer filmes de qualidade, filmes bons, com boas ideias, com menos recurso e criar esse volume de entregas e mudar um pouquinho a forma como se pensa isso, sabe? É, eu acho que a gente, assim, é a velha história do JK, né? 50 anos em si, no caso, por 50 anos em 18 meses, né? Mais difíceis ali. Liberou a gente para fazer home office, para trabalhar em casa, que foi um, porra, maravilhoso. Cara, isso é um ponto que, assim, eu não me conformo até hoje. A gente tinha, produtor, a gente tinha um espaço amplo que a gente, pô, dava gasto pra caramba. Aí eu lembro que eu fui para Portugal em 2019 e eu vi ali aquela estrutura de... de co-works. Então, a Microsoft trabalhando no mesmo prédio da Oracle, duas agências de publicidade, trabalhando no mesmo espaço, os caras tomando café juntos. Aí eu cheguei, a gente ali naquela estrutura isolada de todo mundo. Eu falei, cara, isso não está certo. Mas não existiam soluções na época. Hoje você vê esses espaços compartilhados, você vê esse outro raciocínio de trabalho, né? Tem clientes nossos, a gente gravou em uma empresa recentemente que eles têm menos espaços de trabalho presencial do que funcionários. Se todos os funcionários forem no mesmo dia... Não tem lugar. Não ocupa. Quer dizer, eles têm metade das vagas para entregar. Então, é um processo muito mais dinâmico, né? Eu ficava com as equipes, eu estava falando do desafio de design, isso em 2019, 2018. Eu, pô, passava madrugadas, virava. ver a gente lá naquele mesmo espaço. Hoje, todo mundo trabalhando, cada um no seu canto. Eu não preciso trazer o cara para dormir em hotel, para... É. O cara está na casa dele, com o computador, está entregando do mesmo jeito. Do mesmo jeito, talvez com mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida. A gente se colocava em risco, cara, pô, passando madrugadas, dentro da ilha de edição, e ali saindo, e pô, e chega o motoboy às três da manhã com a pizza, e... Cara, não tinha porquê. É, operando num piloto automático, porque a gente aprendeu que ter um negócio era isso, era ter um espaço físico, colocar todo mundo lá dentro, e... Né? Eu lembro que no escritório da produtora, é... Pô, nenhum cliente nunca foi lá. Porque era eu que ia até eles. Né? É convencional, você ia até o cliente para... E eu pensei, cara, será que eu preciso disso mesmo? Porque... Né? E veio a pandemia, e aí já mostrou que não, não precisava. Não precisava. Cara, eu mantive, assim, uma sala de reunião imensa, toda decorada, com o estilo Corp, né? Sim. Cara, por... Aquele café premiado, né? Que a gente toma, né? O cliente nunca foi. Cara, e assim, em cinco, seis anos, que eu mantive essa sala, ela não foi útil para porcaria nenhuma, cara, porque eu ia até o cliente também. Então, é realmente você colocar recursos onde os recursos devem estar, né? Perfeito. Eu acho que a gente, a gente deu esse salto e não podemos perder isso, né? Porque a gente tende sempre, né? A voltar para o mesmo ponto, né? Mas... Ah, eu não volto não. É, eu me esforço também para não voltar. Vamos mostrar só o último aqui, para a gente aí finalizar. Vamos. Estou com fome, está todo mundo com fome. BRK, esse daí é um outro exemplo, né? Um trabalho desenvolvido, uma relação longa com o cliente, né? Que você passa a entender as necessidades, as desnecessidades, que criam também a comunicação diferenciada. Então, a gente tem um cliente que, pô, se despertou lá atrás para a importância da diversidade e inclusão. Então, é uma empresa que assumiu, falou assim, pô, número de diretores negros, de diretoras mulheres negras que eu tenho aqui, é ridículo. Onde está esse problema? Vou expor isso para a sociedade, vou buscar a solução desse problema de forma muito honesta. Muito legal. E aí a gente transformou isso numa peça, numa peça também que traz aí a história dessas executivas, essas executivas que, pô, abriram um caminho imenso para as próximas gerações. Elas foram contratadas e a partir daí vocês gravaram? Não, já estavam lá e com histórias muito sólidas, né? Então, a gente tem aí depoimentos incríveis, né? Da menina que falou assim, pô, por 10 anos, a Francielle, por 10 anos eu não fui promovida. E eu achava que isso era normal. Caramba. Né? Dentro de uma sociedade com aquela estrutura, não é normal. E a própria empresa trouxe programas e formas de mostrar para ela que não era normal e para toda a diretoria entender que não era normal, né? E que isso tudo é uma mudança estrutural da nossa sociedade. Então, aí é mais um exemplo de tema complexo, uma produção que não tem lá aquele grande esmero técnico, mas tem ali o autenticidade, né? Foda. Foda. E, pô, prazeroso pra caralho você colocar o teu trabalho em função disso, né, cara? A serviço disso. Aí você junta o prazer, né? É quando... Eu acho que uma das meninas desse documentário falou que é quando o teu prazer paga boleto, né? É, e encontra o propósito no meio do caminho aí, né? E atribui propósito e significado para a nossa vida, né? Exatamente. Muito foda. Vamos falar de futuro pra finalizar? Vamos lá. Quais são os planos, cara, pra Quebra Estúdio? O que você almeja para os próximos anos? O que está na tua cabeça? Bom, a Quebra ela está passando agora por um rebrand. A gente está construindo uma marca nova que comunique de forma clara, né, esses diferenciais, essas propostas que a gente traz. A gente está com uma jornada também montando uma representação em Portugal pra... Porque nós no Brasil temos uma escola de comunicação muito... muito boa. Uma das três melhores escolas de comunicação do mundo, né? Nós somos resultado dela. e a gente tem muito o que mostrar pro mundo, né? Só que, infelizmente, o nosso país ele não tem lá um arcabouço tributário que permite a pessoas de outros lugares do mundo contratar os seus serviços. Então, como diversas empresas, você tem que montar representações em lugares do mundo com estruturas, né, tributárias e legais mais dinâmicas, mais modernas, pra você conseguir exportar o seu serviço, né? pra você conseguir chegar a novos mercados. Então, a gente tá com essa... com essa ambição aí de exportar um pouco mais do nosso serviço, né? A gente já faz isso por meio das empresas que a gente atua no Brasil, dos nossos clientes que têm atuação global, mas a gente quer agora construir vias de levar esse produto brasileiro. Isso não é um desejo só nosso, esse é um movimento de várias empresas de comunicação brasileiras, né? Que estão mostrando pro mundo, ó, nós temos expertise nisso, nós temos expertise nisso. E o Brasil tem expertise e é diferenciado em várias áreas, né? Da mesma forma que o Rasta mostrou o diferencial dele lá pro alemão, né? Na sagacidade ali, no improviso, na capacidade de resolver problema, acho que isso se aplica a tudo, né? O brasileiro, ele carrega isso de berço, eu acho. Sim, e a gente tem uma boa formação técnica, uma boa formação intelectual na área de comunicação, uma escola incrível de 30 anos, 40 anos de comunicação em alto nível concorrendo ali com os Estados Unidos e com a Inglaterra e o mundo precisa disso, né? O mundo merece, né? ter a propaganda brasileira, ter a ginga brasileira. Isso é um movimento do setor, né? Cara, muito massa. Ousado, né? Tem que ter culhões pra buscar um movimento desse. Admiro demais, cara. Tomara que dê muito certo. Tomara que vocês decolem, voem e vão muito longe. É isso aí. Tomara. Vamos lutar. Vamos lutar bastante. E leva a gente pra fora. Pra gringa, fotografar os filmes. Vamos. Produzir. E é isso aí. Meu passaporte de novo. O cara venceu. Caraca. Corre atrás. É. Mas. É isso? É isso. Mais alguma coisa a ser falada? Não. Cara, muito obrigado aí pela oportunidade. Pouca papo gostoso. Foi demais mesmo. Um dos melhores. Acho que foi. Acho que foi. Um dos melhores que passou aqui. Muito rico, muito diverso e falamos de tudo ao mesmo tempo, mas com muita propriedade. Parabéns, cara. Bacana ouvir isso. Parabéns pra vocês por essa iniciativa aí. A gente precisava disso e vamos continuar essa conversa aí em outras oportunidades. É, em outras esferas, né? É isso. Fazer o jabazinho da Hub, então. Esse jabazito. Vamos lá. A Hub é o nosso parceiro oficial pra locação de equipamento, estúdio de vídeo, estúdio de podcast, consultoria em audiovisual, em serviço de audiovisual. Então, pra você e pra galera que precisar, chamo os caras aqui, chamo o Vargas, chamo o Ribas Top, que aqui é um Hub, literalmente. É uma casa que a gente frequenta e a gente vai entrando, vai chegando, nem pede licença, porque todo mundo se sente em casa e os caras são muito parceiros, né? E descomplica processos, né? A quebra é cliente de carteirinha aí da Hub. Exato. Eu também. descomplica demais a vida. Facilita muito. Então, é isso. É isso? É isso. Valeu, galera. Valeu. Bom, e até o próximo, né? Até o próximo. Abraço. Abraço.